Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Estamos aqui para o nosso último dia do Bling e Sebrae Experience. Dentro dessa maratona de conteúdo, já falamos sobre vendas, sobre logística, sobre atendimento ao cliente, sobre gestão e outros temas. E hoje, para finalizar, vamos falar sobre estratégias de ads e performance. Já de antemão, quero agradecer o Sebrae RS, a Kátia, o Stefano, a Vitoria, a equipe toda do Sebrae, que nos ajudou a organizar esse evento, que foi nosso parceiro aqui nesse evento. Agradeço a todo mundo que nos acompanha e vai assistir esse material depois também. E, principalmente, agradeço aqui nosso convidado de hoje, que é o Lucas Wagner, que é a estrategista de contas do Google, para compartilhar esse conhecimento aí com vocês. Stefano, antes da gente começar, quer dar algumas palavras aí do Sebrae nesse último dia aí do evento? Show, Guilherme. Boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. E, primeiro, agradecer ao Guilherme e ao Bling pela parceria nesse evento. E agradecer por todos os conteúdos que a gente trouxe, que vocês puderam proporcionar aqui para a gente. A gente está instalando esse ciclo de eventos, mas, possivelmente, a gente vai fazer mais, né, Guilherme? E, principalmente, agradecer ao Lucas, né, pela participação, por trazer toda essa aula que ele vai dar para a gente agora. Então, Lucas, por favor. Que é isso, pessoal. Que responsabilidade. Bom, vocês estão me escutando bem, né? Tudo certo aí. Bom, primeiro, super prazer. Super obrigado pelo convite, tanto o pessoal do Bling, quanto o pessoal do Sebrae. É uma super oportunidade legal para a gente poder ajudar e agregar com um pouco de conteúdo. Tanto o assunto legal que vocês conseguiram abordar ao longo desse evento. Vai ser um super prazer para a gente também poder contribuir com mais um pouco. E espero que o conteúdo seja rico aí para quem estiver nos assistindo. Vamos embora aí. É comigo aqui? Vai lá, fica à vontade, Lucas. Opa, fechou. E aí, a primeira coisa legal é que, nessa quarentena, acho que esse desenvolvimento desse tipo de evento, assim, online, está muito legal de ver toda essa construção. Quem sabe faz ao vivo. Estou aqui na minha casa, estava brincando com os meninos que fizam uma decoração aqui, meio Google, para conseguir falar para vocês. Então, enfim, acho que vai ser super legal. Espero que seja conteúdo útil aí para todo mundo. Então, só para confirmar, pessoal, estão vendo a minha tela? Tudo certo aí, pessoal da organização? Tranquilo. Boa, show de bola. Bom, gente, então vamos lá. Eu trouxe uma para a gente trazer um pouco esse assunto, aumentar o assunto e depois, claro, que vai abrir para um pouquinho de perguntas também, para a gente conseguir bater mais um papo, tá? Uma coisa interessante é que, inicialmente, eu ia vir aqui para falar só sobre estratégia de ads, só sobre formas, mas que diz muito respeito ao Google Ads, é claro, mas aqui a ideia foi evoluindo para mais do que isso. A gente também traz um pouquinho de um racional de como que, num momento como a gente está agora, de pandemia e tudo mais, tem mais uma série de frentes que o Google consegue ajudar aí todos os nossos anuncios, tá? Então, vai ser um super prazer. Espero que seja legal aí. Vamos embora. Bom, primeiro aí, quem sou eu? O pessoal me apresentou, sou o Lucas Wagner. Wagner é meu sobrenome, todo mundo acha que é nome, mas é meu sobrenome aí. Eu sou aqui, Account Manager no Google, consigo, junto com um time super robusto, ajudar no gerenciamento de contas-chave dos nossos anunciantes, especificamente de Google Ads. Mas aqui, para a nossa conversa hoje, eu trouxe cinco caixinhas principais para a gente conversar, tá? A gente vai passar por cada uma delas com o nosso grande objetivo, que mais do que eu super ensinar e despejar um monte de conteúdo para vocês. O que eu mais quero é poder, de alguma forma, munir vocês, dar para vocês uma série de ferramentas, de verdade, um cardápio mesmo, nesse sentido, para vocês conseguirem depois, na rotina, no dia a dia, realmente conseguirem implementar, entrar mais no detalhe, e espero que a gente consiga ter ótimos resultados juntos, tá? Então, a gente vai passar um pouquinho só de um universo Google, um pouco numa esfera global, um pouco do alcance, cobertura e precisão que a gente tem. Depois, que nem eu comentei um pouquinho no começo, a gente traz algumas frentes de como que o Google está tentando ajudar o mercado nesse momento de pandemia, tá bom? Nesse momento inesperado, de tantas mudanças. A gente finalmente fala de Google Ads, onde eu vou trazer as principais soluções do Google, as mais famosinhas, assim, digamos assim, além de um racional legal também, de o que está por trás, para a gente conseguir entregar resultados legais para os nossos anunciantes, tá? Uma vez percorrida essa trajetória, a gente tem aquele grande questionamento sobre o som online e agora, e aí eu também vou trazer mais um cardápio de ferramentas interessantes para esse tipo de momento, e óbvio, ao final de tudo isso, a gente quer realmente se posicionar como um verdadeiro parceiro de negócio para todo mundo, a gente quer se plugar no mercado para ajudar com oportunidades, para ajudar com crescimento, ajudar nas dores e ajudar nas conquistas também, beleza? Então, para começar, falando aí do universo Google, um pouco do nosso alcance, cobertura e precisão. Quando a gente pensa Google, a primeira coisa que a gente pensa é a rede de busca, né? É aquele nosso buscador, onde a gente recorre para tantas respostas aí da nossa vida, né? E uma informação legal que eu começo trazendo para vocês é que a gente já está falando em alguns bilhões de buscas acontecendo todos os dias no Google, tá? Então, a gente tem um volume de queries, que é como a gente chama, quando alguém busca alguma coisa, e a gente retorna com um resultado gigantesco mesmo, a gente tem um volume de dados nesse sentido muito robusto. E aí, uma curiosidade interessante, é que dentro desse universo de bilhões que a gente está falando ao redor do mundo todo, 15% dessas buscas nunca foram vistas antes. Então, são ou palavras novas, ou construções de frases novas que nunca foram vistas antes. E eu acho que o principal exemplo que a gente pode dar aqui é justamente relacionado à pandemia, quando eu duvido que alguém no ano passado, nessa mesma altura aí de junho, imaginou que a gente teria um volume relevante de buscas por hidroxicloroquina relacionado ao COVID-19, né? Então, a gente tem uma série de novos assuntos que vão surgindo, e é muito interessante como isso também se espera na rede de busca do Google, tá? E aí, um primeiro vídeo, a gente vai ter alguns vídeos de apresentação que eu vou fazer, conta um pouquinho justamente dessa conexão entre a rede de busca e a sociedade e todo esse pulso que está acontecendo. Vou mostrar para vocês. E aí, um segundo vídeo, A Relay Of Dogs A Relay Of Dogs Will be Blindrunner Tom Panic Across the finish line We've got that my day Lost in the French Open But then his 7-year-old son Ran onto the cart To get his dad Think about you I'm a sister I've been heroes For many young girls out there I will think my amazing mom She's my little I love you Yeah I love you O que é isso? 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 decisão de compra, de fato, assim como o perfil dos consumidores também se tornou muito mais complicado de entender e a gente vai falar um pouquinho disso. Não vou dar muito spoiler, né? Então, primeiro, para comentar um pouquinho disso da jornada de compra, a gente faz uma primeira fotografia um pouco mais antiga, que a gente lembra que no passado a loja física era o nosso principal ponto ali, o principal canal de venda, né? E aí, todos os esforços dos canais de mídia que a gente tinha disponíveis mais offline nesse primeiro momento, eles eram direcionados justamente para gerar um tráfego para a loja. Então, a gente tem um consumidor, a gente impacta ele com uma campanha de televisão, uma campanha de jornal, uma campanha de rádio, para ali no final do caminho a gente levar ele para a loja, que é onde ele vai ter ali o atendimento dele e a compra dele. Isso aí mudou com o desenvolvimento da tecnologia, isso não é novidade para ninguém, não estou contando nada muito novo, né? Estou só de alguma forma organizando. Hoje em dia a gente vive uma era do shop anytime, shop anywhere, que traduzindo para o português, é o comprar a qualquer hora, é o comprar em qualquer lugar com muita força, né? E aí o digital realmente se posiciona como protagonista dessa jornada inteira, onde sim a gente não exclui os canais offline que a gente comentou, seja de mídia como jornal, rádio, televisão, seja de compra como a loja física, mas a gente sabe que aí nessa jornada toda a gente começa a ter N outros pontos de contato com tanta relevância quanto. Como computador, uma rede de busca, como um vídeo no YouTube no seu celular, como a rede de display ali também, e por aí vai. Então é justamente nesse racional que a gente vai se desfixar mais aqui. Mais do que a jornada se tornou mais complexa, como o usuário também. E aí eu separo em duas caixinhas muito importantes. Não só o usuário passou a ser mais complexo por si só, como a gente também, enquanto mercado, conseguiu, com ferramentas, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, a gente conseguiu entender muito mais esse usuário também, né? Então, de um lado, a gente pode falar que uma pessoa que estava para se casar nos anos 80, uma pessoa que estava para se casar agora nos anos 2000, tem essa característica em comum. Todo mundo aí está nesse ponto, nessa tendência de ter o ato aí do casamento, né? Mas a gente sabe que existem outras N complexidades que se desenvolveram por tempo. Quando a gente fala da mulher em específico, a gente tem N outras complexidades que a gente trouxe para a equação também, que a gente precisa considerar, né? E mais do que a gente tem as pessoas mais complexas, mais exigentes, por um universo de dados muito robustos, a gente consegue também chegar muito mais na vírgula desse perfil. E o que eu quero dizer nisso? Que a gente consegue ser muito mais pertinente na mensagem que a gente está entregando, a gente consegue ter muito mais personalização. Então, um exemplo que a gente traz aqui para amarrar essa coisa de propriedades de um bilhão do Google e essa jornada para uma decisão de algum ato, a gente amarrar isso pegando o perfil dessa mulher aqui que eu vou chamar de Júlia, onde a gente identifica que ela buscou um vestido de noiva ali na rede de busca, depois, opa, ela buscou um tutorial de maquiagem no YouTube e, de repente, ela baixou um aplicativo na Play Store de lista de casamento. Pelo nosso algoritmo, lógico, com toda a segurança e privacidade de dados necessários, falei o nome Júlia só para ilustrar mesmo, por conta de toda essa robustez de dados e pontos de contato, a gente consegue identificar que ela está passando por um evento de vida onde ela está prestes a casar. E aí, para os nossos anunciantes, perante o Google Ads, que a gente vai chegar nesse detalhe, a gente entende que um anúncio que vai auxiliar tanto a marca quanto o consumidor a fazer essa conexão, esse contato, é alguma coisa sobre hotéis, por exemplo, sobre companhia aéreos, mas talvez não seja o momento de uma marca de fralda, por exemplo, já chegar e se comunicar com aquela pessoa. Então, é justamente por esse desenho de permear tanto a rotina das pessoas e conseguir chegar na vírgula e atender com personalização que a gente gosta de comentar sobre essa força e poder do universo Google. Então, essa era a primeira caixinha que eu queria desenvolver com vocês. Acho que até agora, tudo bem? Estou aqui sempre controlando o meu tempo aqui também, mas está tudo certo. Uma vez falado isso, a gente faz uma mini pausa no raciocínio, não vou chegar e já aterrissar em Google Ads agora, porque eu queria só fazer uma quebra para o momento que a gente está vivendo, cenário de pandemia, tá? E aí, neste momento de tantas incertezas e tantas mudanças em fluxos operacionais, em perfis de consumo, comportamentos e tudo mais, cenário econômico e, enfim, em outras frentes que a gente sabe muito bem, o Google, ele entendeu que ele precisava tomar uma série de iniciativas para ajudar todo mundo a enfrentar esse cenário, né? Tanto o Google, quanto o mercado, quanto a própria sociedade por si só. Então, aqui eu vou trazer para vocês uma série de iniciativas que o Google fez, que depois vocês podem utilizar na prática e vão ser ferramentas super úteis para o dia a dia de vocês também no trabalho ou até mesmo pessoalmente, tá? De verdade. Aqui só um norte geral de plataformas e manchetes que o Google vem sendo citado aí nas últimas semanas, né? E aí só, vou comentar aqui das que eu não vou entrar no detalhe, tá? O Google, por exemplo, no começo da quarentena abriu um fundo de 800 bilhões de dólares, isso globalmente, não só Brasil, para PMS que precisassem desse auxílio. O Google entendeu que era um momento onde era necessário essa conectividade para a videochamada, para o trabalho remoto. Então, pegou a nossa plataforma de videoconferência, que é o Meet, que é da onde eu estou falando com vocês agora, inclusive, e liberou para todos os usuários o formato Premium. Então, você consegue fazer a sua chamada sem tempo limite, para 250 pessoas, com filtro bonitinho, com tudo que tem disponível de graça, super acessível, né? Lançamos um fundo emergencial para o jornalismo, quem sabe que a pequena imprensa, a imprensa regional, acaba sofrendo um impacto grande também. E mais uma série de plataformas, que aí eu vou comentar com vocês agora no detalhe. A primeira que eu queria comentar com vocês é a plataforma Google em Casa, tá? Que nesse aqui a gente tem o printzinho delas, mas é só você jogar no Google em Casa, Google em Casa já vai aparecer para vocês, que é basicamente uma plataforma que reúne ferramentas e recursos para profissionais de todas as áreas, aí não é nada exclusivo de alguém de marketing, do empreendedor, nada nessa linha, tá? Para ajudar as pessoas justamente a se manter conectadas, produtivas, e o mais importante de tudo, saudáveis. Então, é uma plataforma que vai reunir uma série de conteúdos, uma série de conteúdos sobre saúde mental, onde vai trazer mais detalhes sobre isso que eu comentei sobre o Meet, nossa plataforma de videoconferência, e como utilizar, como boas práticas para a organização do Google Drive, por exemplo, como fazer exercícios em casa, manter uma rotina de motivação, enfim. Todas essas N frentes para você conseguir ter uma vida saudável e balanceada dentro de casa, tá? Uma segunda ferramenta interessante é o Trends Coronavírus, tá? Acho que, para quem não conhece o Google Trends, só o Google Trends, ele é uma plataforma nossa, onde você consegue jogar ali uma palavra que você tem interesse, uma frase que você tem interesse, e entender como que está o volume de buscas, a crescente daquele volume de buscas, dessa palavra, desse termo, dentro de algum universo do Google. Seja dentro de Brasil, por exemplo, dentro de alguma região, ou por aí vai. E aí, uma personalização que a gente fez para esse momento de coronavírus, foi criar um Trends separado, né? Quase que um spin-off nesse sentido, já aportado e olhando para termos específicos relacionados ao coronavírus. Eu não estou falando do volume de buscas da palavra coronavírus, e é só isso. Mas muito relacionado, por exemplo, como é que está o volume de buscas por Ibovespa, que seja, como é que está o volume de buscas por linha de crédito, por desemprego, por depressão, se a gente for falar de uma questão de saúde mental, e em outras frentes. Então, a gente já disponibiliza alguns estudos superlegais, de alguns termos que estão se destacando, e lógico, você consegue também personalizar, tem o seu campinho de busca, para também colocar o que é do seu interesse, e saber os resultados em cima disso, tá? Uma terceira plataforma superinteressante é o Google para PMS, tá? Onde, basicamente, você vai entrar ali, busca no Google, o Google para PMS, você vai entrar numa tela igualzinha essa da esquerda, onde você comenta o nome da sua empresa, vai dar mais algumas informações do seu objetivo, alguma linha de investimento que você estaria disposto a colocar para a mídia digital, e o Google vai te entregar um plano personalizado, a partir dos nossos produtos de app, para você alcançar a sua meta. Então, realmente, é uma plataforma super simples, didática de usar, onde você imputa principais dados sobre o seu negócio, e a gente te responde a partir de um algoritmo de machine learning, que vou falar um pouco mais para frente bastante disso, um plano super personalizado para você colocar em prática, assim, em minutos, e já conseguir performar para alcançar os seus objetivos no que diz respeito à mídia digital, tá? E aí, por último, a última plataforma que eu queria comentar com vocês é o Google Academy. De novo, só jogar ali no Google, Google Academy, você já vai encontrar ele. Essa, eu arrisco dizer que talvez é a que eu mais gostei, assim, porque nessa linha de a gente estar em casa, precisar adquirir conteúdo para lidar com tudo isso, de repente eu não era digital e eu preciso aprender como que eu posso trabalhar marketing digital, mídia digital, e olhar para os insights de mercado, enfim. O Google Academy, ele é uma plataforma que surgiu nessa época de pandemia para reunir tudo isso e trazer as respostas e soluções para essas duas. Então, basicamente, ele é uma plataforma de treinamento, uma plataforma de ensino à distância, digamos assim, e reúne duas frentes principais. Uma primeira de dados e insights de negócio, então, o uso do varejo, por exemplo, sazonalidades, dia das mães, a gente deu um monte de insight legal, dia das namoradas, a gente deu um monte de insight legal, mas também tem uma outra frente super interessante de treinamento sobre os nossos produtos de Google Ads, tanto para o nível básico quanto para o avançado. Então, se você que está me escutando manja muito de campanha de shopping, por exemplo, cara, vai ter um treinamento super legal para boas práticas avançadas para suas campanhas de shopping. Você que não entendeu nada dessa última pergunta que eu te fiz e quer entender o que é Google Shopping, putz, cara, lá também tem um treinamento super legal para você entender desde o básico o que é o Google Shopping. Ou o Search, ou o Display, ou o YouTube, ou campanha para aplicativo. Lá tem bastante conteúdo legal, recomendo que vocês deem uma olhada também, tá? Então, aqui, trouxemos a segunda frente completa do nosso papo. Falamos, então, desse universo, o Google por completo, falamos um pouquinho desse cenário de Covid, e agora, finalmente, a gente vai entrar nesse queridinho que é o Google Ads, tá? E aqui, de novo, eu vou trazer as principais soluções, umas melhores práticas, mas eu não vou entrar muito no detalhe, ou vou tentar não entrar muito no detalhe, por mais que, às vezes, eu queira, né, na ansiedade, porque, senão, eu vou deixar vocês doidos com muito conteúdo, não há proposta, e porque, de novo, né, voltando, meu papel é muito mais dar para vocês as ferramentas num caráter um pouco mais genérico, para depois vocês virem com mais profundidade onde for pertinente. Lógico, com a gente aqui por trás também, para ajudar no que for necessário nessa caminhada, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho de Google Ads agora. Mas, antes da gente falar do Google Ads em si, que é, por si só, a nossa plataforma de gestão de compra de mídia digital com o Google, para os nossos formatos, a gente precisa falar de quais são as duas principais inteligências que estão por trás do Google Ads, tá? Quais que são os dois grandes assets, quais são os dois grandes pontos super estratégicos que o Google Ads oferece, que é muito interessante para todo mundo do mercado utilizar nessa gestão e compra de mídia digital, que é automação e machine learning. Essas são as palavras que a gente, cada vez mais, escuta por aí, naquele caráter de palavras super famosas, aquelas buzzwords que a gente costuma chamar, mas é, interação como é algo que a discussão está super latente, que a gente tem N soluções de machine embaixo do nosso nariz, eu vou contar um pouco disso, mas, às vezes, a gente não sabe nem exatamente explicar o que é. Então, já está quase tão incorporado, mas a gente não sabe explicar. E aí, aqui, o meu papel vai ser também trazer alguma inteligência, alguma informação a respeito disso, tá? Então, machine learning, né? Esse é um jeito de entender esses conceitos, né? Machine learning e automação. Essa equação aqui, que, de verdade, eu não vou me arriscar em explicar ela, e eu espero que ninguém também se arrisque muito em querer entender o que está aí, porque não precisa, né? Esse é um jeito de explicar o que é machine learning, mas esse aqui é um outro jeito, não só de explicar, mas de ver valor nisso também, né? Então, a gente fala, e eu já já vou explicar um pouco melhor, que as soluções de automação, barra machine learning, elas geram, além de qualquer coisa, produtividade. Por quê? Como que ela faz isso? Porque ela vai te ajudar a substituir horas que você gastava na execução de tarefas mais mecânicas, mais repetitivas, e você vai poder, agora, dedicar essas mesmas horas para você conseguir fomentar mais insights para o seu negócio, mais decisões estratégicas, e por aí vai. Então, em termos muito gerais, a gente disponibiliza uma inteligência muito robusta, um algoritmo muito robusto, para trabalhar para você, e não o contrário, não você trabalhar por ele. Lógico que você vai dar os inputs que eu vou explicar, mas, em essência, é você ter a máquina trabalhando para você, e não o contrário, e, em média, quando a gente tem soluções de automação implementadas, a gente costuma ter, aí, seus 50% de tempo salvo, tá? Mas, aí, antes, só de eu ir um pouquinho para frente, eu queria só explicar um pouquinho melhor o machine learning, né? Só para não ficar nenhuma dúvida mesmo. Na sequência, eu vou mostrar um vídeo de como o machine learning é colocado em prática dentro do Google Ads, para soluções para os anunciantes. Mas, só para ficar mais claro, o que é machine learning no nosso dia a dia, que eu falei que, às vezes, está embaixo do nosso nariz, uma boa explicação que dá para dar é que, assim, machine learning, por essência, basicamente, no mais simples de tudo, é você programar uma máquina para realizar alguma ação, e, mais do que isso, a partir daquela ação que ela realizar e dos impactos e resultados que ela tiver com aquilo, ela aprender com isso e, das próximas vezes que ela executar essa ação, ela fazer isso com mais assertividade. O que é isso na prática, tá? Para dar uns exemplos dentro do território do Google. Aquela vez que você pesquisa ali, eu aqui em São Paulo sou corinthiano, por exemplo, e aí você pesquisa ali notícias sobre corinthias. Você pesquisou, o Google vai te dar ali os resultados e beleza. Da próxima vez, se eu pesquisar notícias sobre, talvez, e provavelmente, ele vai me indicar ali corinthias, né, na sugestão complementando a frase. Por quê? Porque ele tinha uma ação que era dar resultados de busca porque eu estava pesquisando, mas a partir da minha resposta para ele, né, ele aprendeu com aquilo, entender um padrão de comportamento meu e começa a implementar isso um pouco mais na prática. E aí vou até além, né, se, por exemplo, eu pesquisasse por voz, né, notícias do corinthias, mas vamos supor que, de repente, no verbal, eu não falo corinthias, super bonitinho, eu falo corinthia, que é uma coisa super adicional, assim, para o torcedor. O algoritmo entende, porque ele relaciona esses sinônimos, ele relaciona pelo volume de busca de outras pessoas, que aquilo dá match, né, que aquilo tem junção. corinthia no verbal, né, no oral ali, e corinthias escrito. Então, ele entende aquilo e também conecta. Então, basicamente, ele aprende com aquilo. Ou algum último exemplo aí, só para ficar super claro, não ficar nenhuma dúvida, é o próprio Waze ali para navegação, né. Se todo dia você está indo para o seu trabalho de carro e colocar no Waze a sua rota, depois de um tempo, o Waze vai entender que aquilo configura uma rotina, e ele vai acostumar num horário que você, um horário prévio que você costuma colocar aqui, ele já te indica que, opa, para você chegar naquele lugar que normalmente você vai, porque a gente identificou isso, hoje você vai tomar X minutos. Então, ele vai te ajudando, ele vai jogando ao seu favor para produzir essa conveniência, essa facilidade para você. Então, fala um pouquinho de machine learning do ponto de vista do usuário, e aí aqui agora eu vou trazer um vídeo que explica como o machine learning é colocado, machine learning é automação, né, colocado em prática mesmo para o Google Ads e para as nossas campanhas. Vamos dar uma olhada. Ei, empresa, nós entendemos. Você sabe que anúncio é importante, mas a sua lista de trefas está sempre aumentando. O que importa mesmo são resultados reais. Por isso, as campanhas inteligentes do Google estão aqui para te ajudar. Basta selecionar os objetivos do seu negócio, onde você deseja anunciar, e as campanhas inteligentes vão continuar se aperfeiçoando para melhorar os seus resultados a cada dia. Vamos supor que você queira receber mais ligações. As campanhas inteligentes vão exibir o seu anúncio quando as pessoas estiverem procurando um negócio como o seu, e permitir que elas entrem em contato com você direto do seu anúncio. Ou talvez você não venda online. O anúncio local vai atrair as pessoas direto para a sua loja, ajudando você a alcançar os clientes certos. Com a tecnologia inteligente do Google, essas ações se tornam ainda mais simples. Assim, o que costumava levar muito tempo pode ser feito em minutos. como analisar milhares de dados ou otimizar dinamicamente as suas palavras-chave. Mais funções, mais simples de configurar, todo mundo pode fazer. Afinal de contas, uma campanha deve trabalhar para você e não te dar trabalho. Ficou interessado? Já está disponível. Execute sua nova campanha inteligente em poucos minutos para voltar a fazer o que você faz melhor. Administrar o seu negócio. Então, super legal também esse vídeo. Gosto bastante. Ele é um pouquinho antigo, mas ele dá um norte muito legal de justamente isso, de ter a máquina trabalhando para você e não te dando trabalho. E aí, a partir disso, o que a gente começa a construir para a gente atrizar em realmente soluções do Google Ads? no começo ali da compra de você ter um destaque ali na rede de busca, do link patrocinado e por aí vai, o que influenciava os primeiros resultados da busca? O que influenciava era basicamente uma palavra-chave e o leilão que existe dos anunciantes por trás. Então, para dar um exemplo aí, vamos supor que eu sou uma loja de chuteiros. Eu sou uma loja de chuteiros, vendo chuteiros de todos os tipos e basicamente isso. Para manter o mesmo exemplo de futebol aí. Então, se eu sou uma loja de chuteiros, eu quero que quando as pessoas pesquisem chuteiras, apareça ali o meu anúncio para elas. Então, eu vou comprar, eu vou dar um lance pela palavra chuteira e eu vou competir com todas as outras pessoas que também têm esse empreendimento e também querem aparecer com chuteira. Basicamente, esse era o racional. O que foi mudando ao longo do tempo e mudou principalmente por conta desse queridinho que está na mão dessa moça aí que eu coloquei na foto e não é o suco verde, é o celular mesmo. O que mudou conforme surgiu o smartphone e com o desenvolvimento disso? A gente conseguiu começar a traquear muito mais sinais, que nem eu comecei a falar ali no começo, muito mais sinais sobre o comportamento de busca das pessoas, o comportamento de consumo da internet das pessoas. E a gente começou a incorporar isso também nesse raciocínio da impressão de um anúncio e a compra daquilo e sempre com esse racional de ajudar os nossos anunciantes a terem o maior nível de assertividade possível. E aí a gente conseguiu começar a imputar esses outros sinais como, por exemplo, o dia da semana, a localização, o horário, o interesse e o dispositivo. E aí, o que aconteceu com o nosso querido amigo da chuteira ali, para continuar o mesmo exemplo? Vamos colocar uma característica a mais, que esse anunciante vem de chuteira em São Paulo, por exemplo. Então, no momento que a gente tem essa inteligência e essa expertise de localização, por exemplo, se essa pessoa, se essa moça pesquisar sobre chuteiras em Porto Alegre, o anúncio do nosso amigo de São Paulo não vai aparecer. E por que isso é interessante? Porque, de um lado, o cara de São Paulo não gastou dinheiro com o consumidor de Porto Alegre, que não seria interessante para a proposta de valor dele, então ele conseguiu ter mais rentabilidade e vai conseguir usar o orçamento dele mais focado no público que de fato importa. E, do outro lado, que é o que eu acho mais legal, que essa moça também não vai ser impactada por um anúncio de São Paulo que não é interessante para ela. Então, ela também acaba tendo um nível de personalização muito mais robusto para conseguir ver quando ela abre o celular dela exatamente o que interessa ou o que ela está dando os sinais. Então, aqui eu ilustro um pouquinho de outros sinais que a gente conseguiu começar a incluir nas nossas queries, no nosso algoritmo do Google Ads como navegador do dispositivo, uma taxa de conversão daquele público, daquela pessoa, onde ela converteu, em que canal e por aí vai, que só fizeram esse algoritmo no momento ali de dar os resultados de uma busca, se tornar mais assertivo por um lado, mas mais complexo pelo outro lado também. E aí a gente volta num ponto muito importante do que a gente comentou sobre machine learning, aquele sentido de poupar o seu tempo, de te ajudar a fazer você focar mais em sites e não nas tarefas mecânicas. gerenciar campanhas de mídia, seus anúncios e tudo mais para essa infinidade de sinais que estão ali sendo quantificados em segundos, enfim, é uma coisa que é insana, não existe para um humano. A gente precisa do advento da máquina e da tecnologia para ajudar e fazer esse trabalho pela gente. É por isso que a gente fala que com o smart bidding, que é como a gente dentro do Google chama esses lances inteligentes, quando você tem formas e estratégias de comprar mídia digital no Google utilizando do machine learning do nosso algoritmo, você consegue trabalhar primeiro mais rápido porque você ganha escala, você consegue você consegue otimização de velocidade de tempo com a máquina do Google que a gente não conseguiu só por a gente, só. E a gente consegue justamente aproveitar inúmeros e inúmeros e variáveis em segundos. Milhões de verdade, gente. A gente consegue além disso de trabalhar mais rápido, a gente consegue trabalhar de uma forma mais inteligente porque a gente automatiza aquela compra de palavra-chave, por exemplo, ou aquela setagem de buscar o público correto. Agora a gente tem a máquina fazendo isso pela gente. O que a gente vai conseguir fazer é gerar mais impacto com isso. E além de tudo, pegando o exemplo da chuteira de Google que eu dei, a gente consegue trabalhar de uma forma mais rentável também. A gente consegue alcançar resultados com mais precisão e melhor performance do nosso lançamento. Então isso é essencial e a gente realmente consegue bater muito nessa tecla. Mais um vídeo aqui que é da Quinta Delarte super legal de como... É um vídeo um pouco antigo, mas de como o Google conseguiu ajudar eles a trazer um incremento de vendas, uma repaginada realmente de estratégia. Vamos dar uma olhada antes de entrar no detalhe de alguns produtos. se você já jogou uma moeda dentro de uma fonte e fez o desejo, tem uma boa chance que a fonte tenha saído da Quinta Delarte. Meu sonho sempre foi trabalhar com esculturas, eu amo esculturas, e foi assim que nasceu a Quinta Delarte. Nós somos um dos maiores fornecedores de esculturas, fontes, safaris do Brasil. No começo foi muito difícil, a gente vendia em média 10 esculturas por mês. Eu tentei de tudo para conseguir mais frente, e realmente eu achei que a gente ia fechar. Até que um amigo sugeria o Edward. Eu não sabia o que era, mas resolvia fazer um teste. Investimos 100 reais e vendemos mais tanto que ganhamos 400 reais. Depois, eu recebi uma ligação de um estrategista do Google e foi me orientando, ajustando a minha campanha até realmente ela virar um sucesso. Quando eu comecei a fazer a campanha do Edward, de uma ligação por semana, eu passei a ter em torno de 20 ligações por dia. Hoje, 70% das minhas vendas são oriundos das campanhas do Edward. E foi muito importante no crescimento da minha empresa. A internet tem o poder de quebrar barreiras e oferecer oportunidades para qualquer negócio. Sem parceria com o Google, certamente eu não estaria realizando o meu sonho. Então, né, gente, eu acho que esse final é muito inspirador. A internet, de fato, ela tem um território imenso de oportunidades que já estão colocadas à posta, já estão aí na mesa para a gente, mas é um universo de desbravamento, de inovação que a gente ainda vai descobrir em termos de oportunidade de negócio para a gente muito extenso mesmo, né? Então, a gente precisa ter parceiros que entendam desse mercado e que disponibilizem soluções que de alguma forma organizem isso um pouco em prol da rentabilidade, em prol da performance, em prol do resultado, para auxiliar a gente nessa trajetória toda, que é muito o que o vídeo conta para a gente. E aí, o grande parceiro que eu conto para vocês e ofereço para ajudar nesse desbravamento todo, é o Google Ads, tá? E aí, a gente vai falar agora de alguns principais formatos de anúncio, para dar o spoiler para vocês, a gente vai falar de busca, a gente vai falar de display, a gente vai falar de shop e, por último, a gente vai falar de YouTube, tá? Um caráter um pouco geral, não vou me aprofundar muito, senão eu ia precisar de oza aqui para falar de cada uma das plataformas que eu gosto muito, mas, enfim, vamos amarrar um pouquinho as coisas, começando pela busca. E aí, aqui é curioso para a gente pensar, quem que lembra da rede de busca assim, tá? que eu pessoalmente não lembro, tá bom? Mas quando a gente começou, a rede de busca, ela era essencialmente com essa carinha. Então, por um lado, a gente cumpria muito bem a grande missão do Google, que é organizar a informação disponível na internet, ok? Mas a gente não fazia isso entregando a melhor experiência, conseguindo, de fato, organizar, até de uma forma visual, os principais atributos e propostas de valores dos nossos anunciantes, e por aí vai. Então, essa era uma primeira carinha que já fez muito, já foi muito impactante, mas, enfim, tinha muito a se desenvolver, e aí, com o passar do tempo, a gente já vê uma cara um pouco diferente, né? O que a gente tem de novidade para... O que a gente tem de novidade para... Vou até comentar essa aqui, que é muito boa, o pessoal da organização me mandou aqui, lembra desse layout sim, mas você não está velho não, você está muito experiente, tá bom? Vou te deixar com essa aí. Mas, enfim, voltando aqui, nesse segundo momento que a gente tem, o que a gente tem de novidade que já é legal da gente reparar? A gente já tem uma organização melhor de todas as informações que a gente tem em tela, né? A gente já tem até uns esclarecimentos para os consumidores de why this ad, que é porque esses anúncios, né? Para justamente explicar por que essas coisas estavam tendo mais destaque, que é super importante, o Google sempre teve essa missão muito clara de trazer um universo simples e claro para o usuário entender como que a gente está entregando propaganda para ele, tá? É muito relevante isso. Mas outras coisas legais que a gente consegue ver aqui. A gente já consegue ver os atributos de um produto, no caso a câmera, muito mais divididos, né? A gente consegue ver, por exemplo, uma avaliação dele, tem um atributo de preço, tem uma diferença conforme outras lojas, né? E aí, outras coisas que eu sempre gosto de comentar é que a gente já consegue ver um aumento gigantesco no número de resultados e uma diminuição ainda maior na velocidade de carregamento desses resultados, né? Então, o Google passou a ser mais otimizado na velocidade de entrega e mais robusto no inventário de buscas também, né? E aí, um outro detalhe muito interessante é que a gente já tinha a busca por voz que é uma tecnologia que a gente aposta muito, tá? Que é uma super tendência. Mas a gente sabe que o Google não é assim hoje em dia, a rede de busca, pelo menos. Como que ele é? Ele é mais com essa carinha. E aí, para ser super atualizado, eu dei esses printes na semana passada, pessoal, para vocês terem ideia, tá bom? E o que a gente consegue trazer de legal para conversar, né? Primeira coisa de tudo, que a gente tem o mobile, né? A gente tem o celular muito mais preponderante. Então, a gente precisa ter uma experiência que se adeque para ele. Então, aqui a gente tem o Google Shopping aparecendo de uma forma visual. A gente tem o anúncio da Netshoes embaixo, que é o mesmo que está ali na direita no desktop, numa disposição mais vertical, né? A gente tem a busca por voz ainda muito mais destacada. E aí, olhando no desktop, a gente tem mais informações da marca, no caso da Netshoes, ali, né? A gente consegue ter uma disposição das informações de uma forma muito mais clara mesmo, né? Então, por isso que é importante a gente estar sempre centralizando o usuário na discussão, né? De produto, de otimizações mesmo. E a partir dele, do que a gente vê de tendência dele, como, por exemplo, o desenvolvimento do celular, a gente escuta, adapta e implementa para os nossos produtos, tá? E aí, passada essa linha do tempo sobre a rede de busca, por que que é interessante a gente trabalhar a compra de mídia na rede de busca, né? O link patrocinado. Em termos gerais, é porque é através disso que a gente vai ganhar visibilidade e relevância lá. E aí, por que que eu vou explicar por que esses dois atributos e como que eu explico isso mais no detalhe? Quando você consegue todas essas questões de separar certos atributos de um produto e o Google Shop e tudo mais, você consegue quando você está, de fato, criando uma campanha em cima disso. E quando você cria uma campanha na rede de search, você consegue ter a sua mensagem personalizada e focando no que, de fato, importa. Então, você consegue trazer um resultado relevante e destacado, né? Você consegue ter ali uma chamada sobre o seu produto, destacar muito mais os atributos que são interessantes para você te posicionar. Você consegue trazer um destaque promocional, né? Muito importante. Aquela coisa do call to action, da chamada para ação super relevante também. Você consegue, se tiver outros canais, né? Além do online, você consegue também expor ali um canal telefônico, se precisar ligar para um saque ou para um telemarketing. A localização da tua loja física, a loja mais próxima e por aí vai. Então, é interessante também que você consegue trabalhar mais de um canal sendo exposto ali. E a gente consegue aparecer acima dos nossos concorrentes e acima dos resultados da busca orgânica. Por que isso é importante? Por que eu deixei esse ponto por final? Justamente para trazer esses dados aqui. A atenção dos usuários está nas primeiras posições. nessa coisa de centralizar o usuário, às vezes é até um pouco ingrato para a gente enquanto mercado, né? A atenção está nas primeiras posições. A gente precisa entender essa informação e trabalhar em cima dela. Então, a gente tem o dado que 54% do tempo médio de visualização das pessoas na rede de busca está nas três primeiras posições. Por isso que são três posições sponsored, né? Que você pode fazer o link patrocinado. Quando a gente perguntou para as pessoas quanto que elas viram num resultado de busca, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto até o décimo anúncio, a gente vê que o grande foco para a gente conseguir ter pelo menos mais da metade de atenção está nos primeiros três resultados. Quando a gente olha esse mapa de calor com um pouco extenso todas as buscas que aparecem, a gente vê que o foco está muito nas primeiras três. Digo mais ainda na primeira posição em específico, né? Que a gente tenha até esse mapa de calor mais avermelhado lá. E aí, a gente acaba tendo até um efeito colateral, entre aspas, que é interessante a gente olhar com muito carinho também. Não só as pessoas dão mais atenção para as primeiras posições, como elas associam as primeiras posições com marcas mais fortes. Então, quando a gente perguntou para as pessoas também o que o primeiro resultado da busca é, as pessoas falam que é a marca mais conhecida, que é a marca mais popular, ou que é a marca mais confiável. Então, é essencial a gente entender isso, respeitar isso, e adotar isso para as nossas campanhas. Tanto para ter destaque quanto para conseguir digerir, digamos assim, a nossa proposta de valor na extensão de anúncios, para destacar mais seus atributos, uma mensagem clara, uma página de destino que tem uma experiência legal e por aí vai. Então, por isso que é muito interessante a rede de busca ser trabalhada com links patrocinados também. De rede de busca, era isso que eu ia comentar, porque aí tem mais um universo super extenso que eu precisaria de algumas horas para falar para vocês. Então, vai ser o caso aqui. Falando de um segundo produto, nossa rede de display, tá? Então, a gente fala um pouquinho da busca, vamos falar de display agora. O que é a rede de display, né? Primeiro, trazendo aqui para vocês a explicação mais beabá, que é a explicação que eu dei para a minha avó outro dia para explicar o meu trabalho. Contei para ela o que era display e que ela ficou na dúvida. E a explicação que eu dei é display nada mais é do que os banners que aparecem nos sites que você acessa. Então, aqui a gente tem no quanto direito o exemplo do UOL, com o anúncio do submarino, é esse banner. Essa é a rede de display. E como que você trabalha isso através do Google? Você define o seu objetivo, seja a venda, seja mais reconhecimento de marca, seja geração de leads, por exemplo, dá alguns inputs para a mente a respeito do seu criativo, que a gente chama essa peça visual, de imagem, dá, enfim, quanto orçamento você quer gastar, qual que mais ou menos é a sua rentabilidade em cima do objetivo. Enfim, você tem mais alguns atributos que você conta para a gente, para o Google te ajudar a encontrar os usuários certos na nossa rede de parceiro. Vou comentar um pouco mais dessa rede de parceiro, mas quando eu falo em usuários certos, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não é que Submarino era interessante estar em tudo que é anúncio do UOL, assim, não é que Submarino comprou a mídia no UOL. Aqui a gente tem o caso de um usuário, no caso eu, que dei esse print, que entrei na página do UOL, fui impactado por um anúncio do Submarino, porque o algoritmo do Google entendeu com muita razão, na verdade, dentro aí o contexto pessoal para vocês, entendeu que eu teria algum vínculo, alguma coisa parecida para ter aquele anúncio para mim, eu teria alguma afinidade com aquilo, digamos assim. Por quê? Para contar para vocês. Porque eu tinha entrado no site do Submarino e acabei não comprando nada, porque eu tinha pesquisado sobre eles, às vezes, em outro portal e por aí vai, então o algoritmo entende que eu sou um usuário interessante, que eu tenho uma pré-disposição a fazer alguma ação ou ter alguma relação com o Submarino e por conta disso ele imprime nos sites que eu estiver pesquisando, aqui no caso, o UOL. E aí, por que que é interessante, o que que eu quero contar um pouco para vocês, por que que é interessante trabalhar display, né? Por que isso? Porque, retomando os meus primeiros slides lá sobre a jornada mais complexa da decisão de compra, a gente tem um estudo também de que existe hoje em dia uma média de 10 pontos de contato durante uma jornada da compra. Então, agora eu convido vocês a darem uma olhada nesse desenhinho que tem aí no fundo do carrinho percorrendo a montanha e a gente pega o exemplo se justamente você quer, você está, de repente, interessado em comprar um carro. Por que que você está interessado em comprar um carro? Porque talvez você viu um anúncio no YouTube de um, não sei, um Jeep 4x4 super bonito que tem a ver com você e tal, de repente você está ali no Google Maps e recebeu alguma coisa que foi impactado disso também e aderiu, pesquisou ali depois na rede de busca sobre ralis, que sejam sobre 4x4, baixou um aplicativo de rotas mais off-road, mais de aventuras para você executar alguma viagem de repente, se inscreveu em alguma newsletter, não sei, de algum portal de viagens e recebeu isso via Gmail, para aí depois de tudo isso, você pesquisou preço, o que seja, com algumas marcas, para depois de tudo isso você executar seu ato de conversão que de repente, no caso de um carro, até vai ser na loja física que seja. Então, o que eu quis dizer com essa historinha? Que ao longo da decisão de compra, a gente é influenciado por ele ponto de contato que a gente vai vendo e em geral, 90% dos usuários de fato alternam entre dispositivos e entre plataformas para tomar uma decisão de compra. E não dá para a gente dedicar só para o último ponto de contato, seja a loja física, por exemplo, a influência dessa compra, a gente tem que dedicar o devido valor para todos esses pontos anteriores também. E por isso que é importante a gente permear essa cobertura na rede de display. E aí, para trazer mais um dado interessante, é que falei muito do certinho na rede de busca no começo, que sim, hoje, é talvez a ferramenta de mídia digital mais qualificada para conversão no ambiente online. Mas, quando a gente olha para o tempo que as pessoas gastam dentro da rede de busca, a gente vê que é muito pouco. 96% do tempo online das pessoas está em outros lugares, está fora do certinho. está no celular, em aplicativos, está no YouTube, está no Gmail, está nas redes sociais. E a rede de display vai ajudar a gente a permear justamente aqueles 96%. E aí, o que a gente tem à disposição dos nossos anunciantes, dos nossos clientes, para conseguir ter essa cobertura completa? A gente consegue atingir, com o nosso inventário, 95% dos usuários online ao redor do mundo inteiro. Então, a gente tem uma cobertura gigantesca disso, onde a gente consegue ter acesso exclusivo a propriedades do Google, como o Gmail e o YouTube que eu comentei. Onde a gente consegue ter acesso a esse inventário de mais de 3 milhões de sites e aplicativos, entre eles o New York Times, entre eles o UOL, que eu comentei, que são sites super renomados e qualificados. E você ainda consegue ter acesso a esses milhões de sinais, que eu comentei naquele raciocínio sobre a palavra-chave, justamente para te ajudar a, nesse universo gigantesco, ser assertivo em quem você quer atingir, né? Então, a gente disponibiliza, para dar uma metáfora, a gente disponibiliza o oceano, mas a gente também ajuda vocês a pescar da forma mais assertiva possível ali, tá? Lógico, muito importante ser falado, com todo um respaldo de curadoria, seja através de times de pessoas, de fato, que manualmente estão ali vendo e avaliando editores o conteúdo que está acontecendo, seja também pela máquina, pelo nosso algoritmo, para a gente conseguir ter o ecossistema mais respeitoso e mais consistente possível para esse acesso à informação. Tanto que até no Google Ads a gente disponibiliza o recurso de exclusão de sites, de parte do nosso inventário que eventualmente não existe o interesse de aparecer, tá bom? E aí um detalhe engraçado é que o Google não se contentou em fazer a campanha de display, que já tem uma otimização maravilhosa, como ele quis criar uma campanha que chama Smart Display, que é traduzindo o display inteligente, né? Então ele é um passo além de robustez em termos de otimização. O que a gente ganha com a campanha de Smart Display? Por que eu trouxe esse recorde específico dela? Porque a gente consegue ainda mais focar no que importa para a gente, no estratégico. Então o trabalho que eventualmente você perdia tempo no bom sentido, né? Dedicava tempo para criar uma peça criativa super bonita, agora o Google te ajuda, você dá para ele só imagens um pouco mais gerais, no fundo, por exemplo, o logo da sua marca, um título, uma descrição, e o Google vai imprimir seu anúncio fazendo combinações de todos esses elementos e vai imprimir mais as combinações que derem mais resultados. Então a gente ajuda vocês também a entender qual criativo que faz mais sentido e monta esse criativo quase que junto, né? Isso que é super interessante. Além do criativo inteligente, a gente tem tudo que eu falei de lance inteligente, né? Que é ainda mais otimizado no Smart, a gente tem uma infinidade de sinais em tempo real e a gente consegue ser super assertivo nesse público-alvo. Então, na metáfora do oceano e de pescar, a gente consegue ser ainda mais assertivo na pesca, tá? E aí, até um dado que a gente compartilha com vocês é que se você trabalhava a rede de display e passou a trabalhar Smart Display Campaign, né? Se você trabalhasse na campanha Smart, você costuma ter um número de conversões 20% maior pelo mesmo custo por aquisição, CPA, aí, tá? Então, enfim, a gente consegue, inclusive, ter mais otimização em cima dos nossos resultados, tá bom? E aí, um slide que eu queria deixar de trazer. Para quem não conhece muito o de display, não vai ficar tão claro o que ele está aí, mas para quem conhece um pouco mais, é sempre importante comentar isso, que dentro daquele funil, né, de conversão, de conhecimento de marca, consideração, conversão, né, o retorno de marketing, tal, que a gente tem aquela jornada de conversão, normalmente se associa muito o display a uma etapa mais de consideração, uma coisa que não é exatamente para a ação de fato, mas a gente escutou muito esse feedback e já tem otimizações que trabalham justamente para a gente conseguir ter mais o fundo do funil de conversão sendo impactado, tá? E aí, de dados, a gente costuma ter com campanhas de display com objetivo, otimizações e setups corretos para essa ação de mais de fundo de funil, a gente costuma ter uma média de 17% mais visitas ao site e 8% mais de conversão, seja essa conversão ser a compra de um produto, o preenchimento de um formulário ali para leads e por aí vai. Então, também é interessante considerar isso, tá? A respeito de display, esse era o norte geral que eu queria trazer para vocês, para a gente continuar aqui um pouquinho, estou aqui super de olho no tempo também para a gente não se estender muito, mas a ideia aqui é a gente ser cuidadoso no conteúdo que a gente está passando. Falando de search, falamos de display, vamos falar de shopping agora, tá? Para falar de shopping e como que o produto do Google Shopping chegou, não tem como não trazer de novo esse advento de como a tecnologia mudou a forma como o consumidor toma decisões de compra, tá? E o Google Shopping entrou muito com a missão de conectar os anunciantes com os compradores de forma relevante em alguns ecossistemas, digamos assim, em alguns pontos de contato que o usuário já acessa, mas agora com o Google Shopping você consegue de alguma forma espelhar o seu catálogo para também atingir ele lá, tá bom? Isso vai ficar um pouco mais claro conforme a gente for falar. Então, o que é o Google Shopping, tá? Em termos visuais, trouxe aqui para vocês um print do shopping num celular e no desktop também. Com a rede de shopping, a gente consegue ter um formato de anúncio mais atraente, a gente consegue chamar a atenção do comprador com suas informações e imagens do seu produto. A gente consegue trazer uma qualidade muito sólida, que é um ponto muito relevante da gente trazer, né? Antes do clique daquela pessoa que eventualmente ela pode estar clicando porque não teve tanta informação, acha que é uma coisa, acha que é a outra, a rede de shopping, ela vai deixar muito claro qual que é o seu produto e qual que é a sua proposta de valor ali. O seu clique, ele vale mais, ele é mais assertivo, né? Em relação ao preço, à imagem e até o nome da marca que você está dispondo ali. Que nem eu comentei, ele é 100% otimizado para você ter uma boa experiência no celular também, no mobile, né? Que é essencial nos dias de hoje a gente pensar muito em UX, né? UX, User Experience, experiência de usuário, que é o que eu estou dizendo para o português. E você consegue ter uma segmentação fácil. Então, novamente, a gente consegue ser super assertivo nesse sentido também. E aí você se pergunta, como que a campanha de shopping funciona? Como que raios que o meu catálogo aqui, o meu controle de estoque, de repente, está espelhado na rede do Google, né? Como que acontece esse interdito de informações? O grande objetivo da rede de shopping, além desses resultados que eu comentei, é promover o seu inventário online local e com isso, dependendo de qual é o seu objetivo principal de marketing, aumentar seu tráfego, encontrar lead, com a melhor qualificação ou trazer a venda. Então, de um lado, o Google vai te ajudar com o que ele te ajuda para todos os produtos dele, que é todo esse inventário de conteúdo mesmo, e toda essa inteligência organizada com o machine learning de audiências, de sinais, de perfil, de comportamento e por aí vai. Então, a gente te ajuda com tudo isso, tá bom? E o que a gente pede para o retailer, né? Para o cliente mesmo, para o varejista, nesse caso. Que dê também suas informações de inventário, né? Então, suas informações de catálogo, suas fotos, qual que é o raciocínio que você tem, às vezes, de rentabilidade no geral do seu e-commerce, mas, às vezes, de um produto é X, de outro produto é tal, para novos usuários eu tenho uma aquisição que pode custar tanto, se é um usuário recorrente é diferente, por aí vai. Então, você imputa e dá para o Google essas informações. No que diz respeito a catálogo, né? É, de fato, um processo de integração, como vocês têm com outros players do segmento mesmo, para, no final do dia, quando a gente une essas duas forças e estar ali imprimindo anúncios para o nosso público relevante, a gente conseguir alcançar esse pessoal com eficiência e com cobertura na nossa entrega. Então, é assim, essencialmente, em modos mais simplificados, que a rede de shopping funciona. E aí, de novo, que nem o display, da mesma forma que tem a campanha de shopping que já é, ó, linda, maravilhosa, adoro, de verdade, a gente também tem o shopping inteligente, também tem as campanhas de smart shopping, que tem otimizações de algoritmo mais robustas, sim, mas o detalhe que eu trago para vocês, que eu acho que é muito legal de trazer nesse fórum, é que não só a campanha de smart shopping vai imprimir, assim como a tradicional de shopping, na rede de busca e na rede de shopping por si só, pegando aqui esse primeiro print de search, como ela também vai imprimir na rede de display, através do remarketing, no YouTube também, com remarketing, e também no Gmail. Então, ela consegue também abranger um pouco mais o nosso universo de inventário mesmo, por isso que ela é super interessante, e faz ali um papel duplo entre o shopping e entre o display. É uma conversa muito interessante que a gente consegue fazer através da smart shopping. Tá bom? Então, falei de busca, falei de display e falei de shopping. Vamos falar de YouTube agora, que é um dos capítulos mais legais para a gente comentar, né? Estava comentando de um monte de ferramenta que é um pouco mais de performance, né? Até falando aqui o display não é para branding ou pode ser também, por aí vai, mas vamos falar de YouTube, que é uma verdadeira plataforma de expressão das pessoas. Por isso que eu acho que é tão legal a gente comentar sobre ela, né? Então, qual que é o racional que eu trago para vocês para a gente discutir no YouTube? Hoje em dia, a gente, todos nós, enquanto pessoas, sociedade, consumidores, a gente tem mais escolhas, a gente tem mais controle e a gente tem mais expectativa do que nunca. E se a gente não quer ver alguma coisa, a gente pode ignorar o que a gente não quer. Essa é a grande verdade, assim. Se a gente não quer ver um anúncio, não quer ser impactado por alguma coisa, às vezes não quer escutar uma pessoa que seja, a gente não escuta, a gente tem esse advento de ignorar. O que isso significa? Significa que a nossa principal KPI que a gente precisa buscar é a atenção das pessoas, a gente precisa conquistar essa atenção. E quais formas que a gente consegue, já trazendo um pouco para o universo do YouTube, para, de fato, conquistar essa atenção? Muito em cima do criativo. O criativo é como a gente chama a peça gráfica ou a peça em vídeo que você está colocando ali para a pessoa, né? Então, é essa mensagem visual, digamos assim, que é o que a gente chama de criativo. Inclusive, até um parênteses interessante, tem estudos que mostram que até 70% da performance de um anúncio deve ser dedicada àquele criativo, ele que é responsável por aquilo. Então, é essencial que a gente consiga ter um trabalho muito bom em cima desse criativo. Aqui eu não trouxe melhores práticas de criativo em display, de criativo em YouTube, mas, de novo, em todos os links que eu fui comentando com vocês, ou em outros canais do Google, que eu vou comentar aqui mais para frente, a gente tem essas melhores práticas também. Então, nesse raciocínio, chegamos num momento onde a gente pode ignorar o que a gente não quer ver e a gente precisa conquistar a atenção das pessoas. Para dar um exemplo para ficar mais claro para vocês, o nosso querido Reclames do Plim Plim ali, que tanto gostamos, aquele comercial ali entre um programioso na televisão que a gente está assistindo ali, se você não está afim de ver aquele comercial, você não vê, você olha para o celular e, de repente, cria uma bolha ali que você esquece a televisão ali, se você quiser ser mútuo à televisão, se você quiser, você vai no banheiro naquele período, você, enfim, fica contemplativo olhando e não entendendo nada daquela propaganda, se você não quiser ver, você ignora, se você não quer atenção para aquilo, você ignora. Então, a gente precisa ter plataformas que tenham como ponto central entregar o conteúdo que a pessoa quer dar atenção, que é relevante para ela. E aí, a gente chega em YouTube, tá? E por que eu digo isso de que ela é otimizada para entregar o conteúdo que as pessoas querem ver? Porque ela se baseia em uma busca, assim como a rede de busca do Google também. Então, é você que escolhe o que você quer ver. E aí, um detalhe super curioso que eu acho muito legal é que depois da rede de busca do Google, que é a principal ferramenta de busca na internet, a segunda que é mais usada é YouTube. não é nem outras ferramentas mais tradicionais de busca, é YouTube mesmo, né? Que é uma plataforma visual de vídeo ali. Então, as pessoas buscam realmente o conteúdo no YouTube que elas querem ver e elas sabem que elas vão, enfim, ser empoderadas nesse sentido de poder receber o conteúdo e ser impactadas pelos conteúdos que de fato têm a ver com elas. E aí, um detalhe curioso também é que 72% das buscas feitas no YouTube, um número super relevante, são sobre como fazer algo, que é do inglês how to, que é super forte, né? Então, para dar um exemplo, pegando esse contexto de quarentena que a gente está, né? Como fazer exercícios em casa, por exemplo, ou até para sair de casa aí, né? Como fazer um barquinho, que seja, como fazer uma precha de surf, como fazer um skate, que seja, sabe? Então, YouTube é realmente usado como esse hub, né? Como esse supositório de conteúdo de interesse das pessoas. E aqui, mais um vídeo, esse eu gosto muito mesmo, esse é gringo também, tá? Mas ele é super legal, vamos ver aí. Opa! Então, você quer que seja assim, né? Muito bom? Olha esses momentos, todos esses históricos, segredos, revelações, de todos os lados do mundo. todo vídeo, a chance de ir em alguém's shoes, uma lembrança de como incrível e generos as pessoas são, de como hilariously funny e de como heart-breakingmente vulneráveis as pessoas podem ser. Obrigado por vocês por estar aqui. Este é o mostro-pura de quem somos como pessoas. Uma celebração do que as pessoas podem fazer. Proof of our potential e melhorar for our progress. Nós só temos 1 chance E você vai sempre estar feliz se você vai ser real com você. Isso é o que acontece quando você dá a todos uma voz. A chance de ser heard, de ser staged, de ser seen. Julia Sigo, eles chamam ele o YouTube Man. Qualquer sua coisa, aqui vai vir o próximo grande coisa. Essa pessoa que pensava que não havia ninguém, ela pode vir alguém. Essa voz que pensava que não era importada, ela pode começar um movimento. Mesmo quando você se sente todo alone no mundo, aqui você pode encontrar alguém como você. Days like this, is why I started, because otherwise I would just be doing this alone. This is what that is about right here. That's the power of you too. That's the power of you. All of you. E aí, só para explicar um pouquinho sobre esse vídeo, porque eu gosto tanto dele. Porque ele justamente, ele dá a luz para o YouTube como uma plataforma de encontro entre o que as pessoas querem expressar sobre elas. Então, é uma rede muito democrática nesse sentido. E do outro lado também, a gente encontra o YouTube como esse ponto de conexão, justamente do que eu estava falando. De dar a luz para as pessoas para conseguirem buscar e receber o que elas querem ver, né? Então, a gente tem essa expressão dupla entre você ter YouTube no meio para adquirir o conteúdo que você quer a respeito de alguma expressividade. E também se expressar através dele. E aí, voltando um pouquinho para o nosso raciocínio mais mercadológico aqui, digamos assim. Uma coisa que eu achei que era muito interessante a gente trazer para o nosso fórum hoje, é que o vídeo, ele pode inclusive incrementar a pesquisa. Que ele pode atingir uma audiência que buscou sobre a sua marca, mas não converteu. Então, de novo, a gente traz aqui mais uma composição visual de como explicar essa jornada de decisão de compra de um consumidor, que envolve ele pontos de contato diferentes. E aí, o YouTube aparece de uma forma interessante, que eu queria comentar com vocês. Quando o YouTube surgiu, ele era realmente muito associado à construção de marca, esse apelo mais de topo de funil, para ficar nessa ditática do funil de conversão, tá? A gente, de novo, escutou muito feedback do mercado e muito usuário em ponto central de que existe ali também um usuário consumindo vídeos com uma predisposição a estar talvez um pouquinho mais posicionado para o final do funil, para essas decisões de conversão e por aí vai. Então, da mesma forma, a gente, enquanto o Google, junto com o YouTube, precisou criar soluções, tanto formatos de campanha específicos, como estratégias de lance funcionando dentro do YouTube, para a gente conseguir também conseguir capturar e otimizar nossas campanhas para atingir esse público-alvo mais nessa predisposição e fase de conversão em cima do seu produto ou serviço. Então, hoje a gente tem formatos, que aqui não vou entrar no detalhe, mas, por exemplo, TrueView for Action, que a gente comenta muito no relacionamento com nossos clientes e agências, que também pode te ajudar para a conversão. Então, aquela pessoa que, de repente, buscou sua palavra-chave, não converteu, foi ali para a rede do display, visitou seu site a partir dali, talvez, putz, cara, talvez esse usuário vai converter para você no YouTube. Talvez ele vai converter no YouTube já inicialmente. Ou talvez ele realmente vai utilizar o YouTube como herramienta de construção de marca, para ele entender quem é você, te conhecer, e talvez converter em algum outro produto, alguma outra solução. Mas não é por isso que a gente deixa de também oferecer para o YouTube possibilidade de atingir seu público-alvo em todas as etapas do funil. Isso é uma coisa um pouco no campo da novidade, que a gente sempre gosta de trazer, tá? E aí, para acabar, arrematar o assunto YouTube, queria comentar um pouco com vocês sobre ele no momento atual, né? Que nesse cenário de pandemia, a gente realmente viu como o YouTube se consolidou ainda mais com uma plataforma de informação, de entretenimento, de consumo e de tudo mais que você quiser, que as pessoas se interessarem, né? E aqui eu não estou falando da live da Marília Mendonça, não, tá? Que foi um super boom, foi, enfim, a maior live global que o YouTube já teve. Mas é só um dos comportamentos que surgiram muito forte nesse período de pandemia, né? Nessa quarentena. Comentei muito a força do em casa, por exemplo, justamente porque tem dados que eu não trouxe aqui, mas que vale citar, que a gente teve um aumento violento no volume de uploads de vídeo que na descrição tem em casa, né? Mas da mesma forma, a gente teve um aumento gigantesco, de verdade, de dois dígitos percentuais, de pessoas buscando por conteúdos com a palavra em casa. Então, olha como as coisas se conversam aí, né? E aí a gente está falando, de novo, né? Do como fazer exercício em casa, como trabalhar de casa, como não se sentir sozinho em casa, como se conectar com seus amigos de casa e por aí vai. Então, o YouTube, ele aumentou muito o seu watch time, né? Que é o seu tempo de visualização ali na plataforma. E ele teve essa especificidade de, de novo, traduzir muito o que está acontecendo na sociedade como um todo, dando para vocês esse exemplo do em casa. O YouTube se consolidou como uma plataforma ainda mais robusta e mais forte, tá? Bom, para arrematar um pouquinho o nosso assunto de Google Ads, falei de busca, falei de display, shopping, YouTube, que são talvez as soluções mais famosas, digamos assim, que estão mais na boca do povo, tá? Mas existem N outros formatos que eu não apresentei para vocês, assim como esses quatro formatos que eu apresentei, tem uma infinidade de complexidades, que é interessante também para quem se interessar. Mas ficou de fora outros formatos como o Store Visits, né? Que é o Visitas Locais, para você otimizar suas campanhas para levar as pessoas para uma loja física, se isso for o caso. A gente tem campanha de Discovery, que é um formato super novo, que eu também não comentei para vocês, eu vou deixar a curiosidade. Campanhas específicas para aplicativo, soluções de remarketing, que eu não entrei tanto aqui. Enfim, a gente tem um universo de soluções que a gente oferece para os nossos anunciantes através do Google Ads, muito legal. E vale mesmo para todo mundo pesquisar, se você não tem uma conta no Google Ads, joga aí no seu navegador, no Google Chrome, ads.google.com e conheça mais esse universo, que é super interessante mesmo, né? Então, de novo, falamos do universo, falamos de ferramentas no cenário de Covid, falamos um belo tanto de Google Ads também, tá bom? Dito tudo isso, a gente chega agora para esse grande questionamento do som online e agora, né? Então, a gente fica se perguntando isso do e agora, né? Então, de repente, eu não tinha uma presença digital antes do coronavírus, eu precisei fazer as pressas, mas eu não sei se eu fiz direito, como que eu posso melhorar. Ou eu tinha já, mas eu não dava o devido valor. Ou eu não tenho, eu preciso correr atrás a partir de agora, com essas dicas que o Lucas me deu. Enfim, a gente tem N cenários para esse e agora, né? Então, a gente falou de ferramentas para enfrentar esse momento, como o Google Academy, como o Corona Monitor, o editor Google para PMS e por aí vai, demos super contexto de Google Ads através das principais soluções e, principalmente, do que está por trás delas, que é a questão da automação e do machine learning. Mas, como mais a gente pode te ajudar, tá? Tem mais coisa que o Google quer disponibilizar e disponibiliza para poder ajudar vocês. O primeiro que eu queria comentar é o Google Meu Negócio, tá? Que é, basicamente, uma plataforma nossa para você conseguir gerenciar a sua presença online com o Google, seja na rede de pesquisa, seja no Google Maps. Você, basicamente, vai vincular seu site ali com a tua página, vai criar a tua página do Google Ads, vincular com o seu site, colocar ali informações de destaque para você, mostrando que você é o dono do seu negócio, dizendo para as pessoas como que o seu negócio funciona, né? Desde o horário de atendimento até endereço, até avaliações e por aí vai. Você consegue simplificar seus anúncios com um botão para ligação, ou botão para o chat, ou botão para o seu próprio site, né? Então, você consegue ser um canal também para levar para um outro ponto de contato ali, marca consumidor. E aí, um dado interessante é que, quando a gente fala de buscas via mobile ou via celular, 50% delas geram uma conversão no mesmo dia ou uma visita à loja no mesmo dia também, se você tem a tua página do Google Meu Negócio super atualizada e bem insetada e tudo mais. Então, para esse senso de urgência, lógico, agora a gente está falando de um cenário mais do distanciamento social, o evitar ir na rua e tudo mais, mas também é um dado que sempre vale muito comentar. E aí, eu falei, né, que o Google Meu Negócio é tão simples quanto criar a sua conta e vincular seu site, mas aí você se pergunta, né, e se eu não tenho um site, né? Para você que não tem um site, o Google Meu Negócio te ajuda com isso? Também. A gente cria um site para você de forma gratuita, um site super bonitinho, super simples de navegar, super legal mesmo, né? Pesquisa no Google Meu Negócio, cria o meu site, ou se não, eu deixei aqui a URL também para os que quiserem vir direto no site certo, google.com.br business.br website, traço builder, tracinho de novo. Mas pela rede de busca mesmo, vocês super encontram, e aí o Google Meu Negócio ajuda vocês na criação desse site. Mas se porventura você já tem um site, é hora, mais do que nunca, se você ainda não fazia isso, de olhar para o seu tempo de carregamento, para você receber umas dicas de otimização, e mais do que tudo isso, para você colocar no centro da discussão sobre o seu site a experiência que você está dando para o usuário, no desktop e no celular. Muito importante pensar nos dois. Então, é pensando muito nisso que a gente disponibiliza o test my site, pode jogar ali na busca Google test my site, justamente para ajudar quem já tem um site, que às vezes não tem um super time de desenvolvimento, ou SEO que seja, e por aí vai por trás, a basicamente conseguir extrair um relatório, um estudo, sobre a performance do seu site, a performance das suas principais páginas dentro do site, e até um comparativo com seus principais concorrentes. Você vai jogar ali seu domínio, vai colocar ali seus principais concorrentes, e por aí vai, e a gente te dá um estudo super legal de como que você está na média, e o que você pode fazer para melhorar e disponibilizar uma experiência de navegação para o seu usuário muito melhor. E no cenário de digitalização que a gente está hoje, é essencial a gente ter um site que funcione, né? Quantas vezes a gente não saiu de um site, deixou de comprar por algum... porque demorava muito para carregar, porque a gente não achou a informação muito clara, porque a gente se sentiu inseguro e por aí vai. Então, é essencial a gente colocar o usuário no centro, entender essa experiência de navegação que está por trás, e otimizar nosso site em cima disso. A gente do Google te ajuda nesse caso também, tá bom? E aí, passado tudo isso, a gente sempre gosta de recomendar o Think with Google também, que é nosso blog oficial para novidades, insights, ideias e inspiração. É quase que aquele caderninho para você ter embaixo do braço aí, levar para todo canto, para te ajudar, para te ajudar desde a gente inspirar com cases legais do Brasil e de outros países do Google, de boas ideias, de referências, de inovação que a gente está vendo por aí surgindo e por aí vai, até, cara, até realmente te dar novidades que você não está me imaginando mesmo. Então, ou fica super fuçando o Fink with Google, que é muito interessante, ou até você pode ir em cima, assinar a nossa newsletter e receber os principais links também. É muito interessante mesmo. Acho que até, se alguém aqui que está assistindo a gente tem o costume de acessar bastante o Fink with Google, vai até brincar comigo que um monte de informação está antiga já, porque muita coisa eu extraí de lá mesmo. Tem muita informação pública que eu trouxe aqui para vocês, que vocês poderiam ter visto em primeira mão no Fink with Google. Então, a gente super recomenda também esse canal, tá bom? A gente vai chegando para a nossa parte final da conversa hoje, tá bom? E é uma parte que eu realmente queria deixar muito claro como o Google quer se posicionar como um parceiro de negócio para todo mundo, de todos os tamanhos possíveis, com ele soluções para réguas diferentes de business e tal. Então, permeamos muito de novo para ser repetitivo e fazer essa construção. Contamos sobre o universo do Google, o grande guarda-chuva do Google. Contamos que, nesse momento global de pandemia, como que a gente está ajudando aterrizar dentro do universo de Google Ads para como que a gente pode trabalhar a gestão de mídia nas nossas principais soluções. Deve um passo, assim, um pouquinho além para não só a gente falar da compra de mídia digital, mas falar um pouquinho da experiência e presença digital que a gente precisa ter também falando do Google My Negócio e de alguns outros portais que a gente disponibiliza. A gente chega para esse ponto final, que é onde a gente costuma comentar como o Google quer ser seu parceiro para gerar oportunidade, gerar crescimento e para vocês contarem com a gente. Então, de novo, a gente faz essa promoção, né? Você está pronto para a digitalização do seu negócio? Sim, não, talvez, não sei. Cara, tudo bem, né? É sempre uma construção e a cada novidade que a gente tem nesse mercado que é tão pulsante, mais a gente precisa ter esse mindset, né? Essa visão de cabeça de estar sempre adepto à mudança, né? Então, é sempre importante a gente estar revisitando e redefinindo nossos objetivos ou reavaliando se eles fazem sentido, né? Então, ter objetivos claros para o que a gente quer e aí olhar para o mercado e ver quais soluções que estão disponíveis para me ajudar a atingir aquele objetivo. Falamos um pouquinho disso através do Google Ads. Fazer testes que não significa que você tem dúvida do seu objetivo. Às vezes, você quer fazer o teste justamente para validar aquilo. E aí, é importante... Como é importante essa cultura do teste, o teste rápido e o teste constante. A gente tem uma frase muito boa do Rafa Velar, CEO da Velar Media Agência, que eu acho muito importante, que é erre no tempo, na velocidade de uma Ferrari com o preço de um Fusca. Então, erre rápido, aprenda com o erro e vamos embora para estar crescendo com isso, né? Então, não tenha medo desse erro. O erro, ele é importante para a gente aprender e melhorar a partir disso. É essencial a gente ter isso sempre muito saliente para a gente... Opa! Também. Nessa trajetória toda, que é... A gente está numa época que o empreendedorismo está um pouco glamourizado, né? Mas, ele sabe que ali no dia a dia é alinhador, é super complicado. E não tem nada de glamouroso ali para valer, né? Mas a gente precisa buscar esses momentos da gente se divertir, da gente ter realmente um carinho muito importante com a entrega que a gente está fazendo, para a atenção que a gente está dedicando, né? Justamente para a gente ter um envolvimento muito forte com aquilo que a gente está criando, né? E que nem eu comentei um pouquinho, vamos aprender com os erros. Errou, Ctrl Z, vamos tentar de novo e vamos aprender com aquele erro. É super importante isso e é essencial que a gente tenha isso muito... muito... Enfim, super dentro da cabeça, né? E dentro dessa trajetória toda, para o desafio da sua digitalização, para ele, outros desafios que você vira enfrentar, conte com a gente, tá? Conte conosco, conte com o Google, conte com todas as plataformas que eu comentei com vocês, todas elas têm um canal de suporte super ágil e super capacitado também para ajudar o que for necessário em cima disso. Usem e abusem de todos os recursos que o Google disponibiliza para o mercado, que a gente realmente quer ajudar. Queremos realmente poder reforçar as entregas, ajudar esse período de digitalização e por aí vai, estamos aqui para realmente ser um parceiro verdadeiro de negócios para vocês. É isso, foi super bom comentar com vocês, espero que o conteúdo tenha sido legal e aí agora passo a bola de volta para o nosso time Sebra e Bling para a gente comentar um pouquinho, conversar mais um pouco e falar das perguntas que a gente vira a ter por aí. Beleza, pessoal? Lucas, obrigado aí pelo conteúdo, né? Eu sou suspeito de falar do Google, né? A gente já se conhece há um tempo aí, sabe? O quanto o Google é importante não só para a performance, mas principalmente para o usuário, né? Para o consumidor. E, enfim, tu falou um negócio que eu achei bem interessante aí, já no final, e às vezes eu vejo que muita gente se afoba em fazer campanhas no Google, muito sem, primeiro, sem definir um objetivo que ele espera de uma campanha e o segundo erro que eu vejo é, às vezes, não entender o contexto, né? Que a gente vive e nem entender como que o cliente dele busca determinado produto, né? Ou contrata um serviço, né? Na tua visão, tu acha, tu costuma ver esses erros com uma certa frequência ou algumas outras situações dentro do que tu puder mencionar para a gente que, muitas vezes, tu vê que as pessoas ou os empreendedores, eles costumam fazer errado em algumas campanhas. O que eles deixam de observar na tua visão, né? Boa, boa. Super bom ponto. Super boa provocação. Não vou meter muito a exemplos. Vou, talvez, generalizar um pouquinho o que a gente costuma ver no dia a dia da gestão das contas, né? Isso é até uma parte que eu não comentei super, mas o meu dia a dia, até com o Gui, por exemplo, é auxiliar na performance do Bling, na conta do Bling no Google Ads e N outros anunciantes super relevantes no mercado também para estar ajudando realmente como um consultor a respeito do uso do Google Ads, né? E quando você comenta comigo sobre essa questão de putz, vocês enfrentam pessoas que não sabem direito o objetivo delas e por aí vai, me desperta uma coisa muito interessante, né? Que a gente costuma falar muito do dia a dia e é uma super verdade que ninguém conhece melhor o business de um cliente do que o próprio dono. Isso é muito nítido. Ninguém vai saber o principal objetivo dele melhor do que ele, de fato. Então, quem sou eu, Lucas, estrategista do Google para falar para o cara que o objetivo dele está errado ou não, né? Mas onde que é interessante a gente se ater à discussão? A gente, dentro do Google, a gente tem uma quebra interessante a respeito de objetivos que é legal a gente trazer aqui. A gente fala no objetivo de negócio de um cliente, a gente entende que depois disso existe um objetivo de marketing, a gente entende que depois disso talvez exista um objetivo de mídia ainda, para depois disso a gente, de fato, definir um QPI mesmo que a gente quer mensurar ali, né? Então, o que eu observo um pouco mais no dia a dia? Talvez eu observo um pouco menos o cliente que não sabe o objetivo dele, mas eu observo bastante o cliente que não sabe traduzir o objetivo de negócio dele, a gente fala no objetivo de marketing e aí, quando a gente aterriza para um objetivo de mídia, se a gente está conversando em termos do que a gente está mensurando. Então, eu vejo muito o caso do cliente que tem um objetivo de negócio muito claro, mas no objetivo de marketing quer abraçar o mundo, quer construir marca, com gerar leads ao mesmo tempo na mesma campanha, não vai dar, e aí o cara fica com isso na cabeça e aí, quando ele descer para mensurar a campanha dele num objetivo de mídia, num QPI de cliques ou de conversões que gerou, ele provavelmente vai ver um número que talvez não vai agradar muito a ele, porque ele não teve essa leitura correta dessa régua, dessa construção toda, né? Então, o grande papel que a gente tem no dia a dia, que é o que eu mais me deparo, é esse papel de muitas vezes pegar na mão mesmo, né? E nesse trabalho de didática mesmo, de aprendizado, construir junto com ele para ser, enfim, para agregar para ele, mas agregar para mim também que estou ali mexendo na conta o dia inteiro, entender o melhor dos dois mundos, né? A gente aproximar o idioma, o idioma mais do business, com o idioma mais do marketing, com o idioma mais da mídia, e como que a gente encontra tudo aquilo no final do dia para ter os melhores resultados possíveis. Então, é isso que eu acabo identificando um pouco mais. Não, o cara não conheceu o objetivo dele, porque esse ele normalmente conhece super bem, mas ele não saber traduzir aquele objetivo em objetivo de marketing, objetivo de mídia, e como conseguir comportar diferentes objetivos de mídia, de marketing, para depois alcançar nosso objetivo geral de negócios. É isso que a gente mais observa. Boa. A Paula, aqui da Pro Esporte, ela quer saber como que faz para entrar em contato com o Google para fazer alguma avaliação de anúncios, avaliação de contas. Existe algum canal que o anunciante pode chamar o Google para ter algum suporte? Super. Vamos embora. Desculpa, como que chama a pessoa que fez a pergunta? Pro Esporte Fitness. Paula, né? Comentou? Isso. Boa. Bom, Paula, primeiro, super obrigado pela pergunta, pelo engajamento. Ótima pergunta, verdade, né? Ao longo da apresentação, eu fui passando alguns links, escrevi mesmo o HTTP ali, e é justamente por isso que muitas vezes a gente vai conseguir o canal para a gente ter um suporte mais especializado na ferramenta, tá? Então, comentou-se aí, por exemplo, a questão de aprovação de anúncio, né? Por exemplo, né? Se você tem a sua conta no Google Ads, você tem recursos para você conseguir acionar um suporte especializado em críticas ou aprovações de anúncio, para você ter a sua solução em cima disso. Se você tem a sua conta do Google Ads, joga na rede de busca do Google. Google Ads, entra ali, e ali você vai ter um primeiro suporte até para criar a sua conta, implementar a estrutura dela da melhor forma, como depois, como você entrar nesse suporte especializado também. Alguns outros canais que eu comente, talvez, eu não falei na apresentação, o que vale até dar uma ênfase que é interessante, é a central de ajuda do Google, que aí é um universo robustíssimo de respostas para todas as perguntas possíveis e a estratégia de lance, quais produtos e possibilidades de display YouTube e tal, mas no caráter muito tático mesmo, mas pode ser interessante. E aí a outra, que aí traz um apelo tático, mas tem uma questão estratégica também, que eu queria dar uma reforçada, que é o Google Academy mesmo, que eu comentei ali nos primeiros slides, que ele te dá um suporte bem educacional, aprendizado mesmo, para aprender mais sobre melhores práticas da plataforma, e ao longo das lives que depois ficam super armazenadas ali no portal, também vão se comentando em outros canais especializados para o problema de shopping que você porventura tenha, para o problema de YouTube e por aí vai. Então, o que eu mais te recomendo, se você tem a sua conta no Google Ads, acionar o suporte especializado lá por dentro, se não me engano, o canto inferior direito ali, para você conseguir ver todas as opções, para ser aqui o mais claro possível para a doutora da Paula, ou se não, também se apoiar muito nesses recursos externos, digamos assim, que a gente disponibiliza. Tanto a central de ajuda, para uma resposta mais reativa mesmo, ali por escrito do que você precisa, tanto o Google Academy, para te aumentar de mais conteúdo e também te dar alguns outros caminhos das perdas interessantes. legal, que acabou sendo a mesma pergunta da Júlia e da Cátia que também fizeram a mesma pergunta. É muito bom. Bom, dando as boas-vindas aqui para a Cátia do Sebrae também que entrou com a gente aqui. Abro espaço também para a Cátia, para o Stefano e também se quiserem fazer alguma pergunta, fazer algum comentário. Primeiramente, agradecer o Lucas, pela essa aula e pela essa visão de Google mesmo, que muitas vezes a gente pensa assim, é um buscador, mas olha só quantas ferramentas, quantas utilidades diferentes, quantas frentes diferentes que o empreendedor pode utilizar dali de dentro e que são ferramentas importantíssimas quando a gente começa a olhar e entender cada uma delas, a gente pensa assim, sacada genial essa do Google de criar isso, como é que a gente não conhecia isso antes? Então, acho que vale muito a pena o pessoal que está assistindo agora ou o pessoal que está assistindo depois voltar todas essas ferramentas que o Lucas falou e dar uma olhada em especial para cada uma delas. E aí, Lucas, queria ver contigo se tu pode comentar um pouquinho conosco o que a gente está vendo, o que o Google ou a tua visão mesmo a gente está vendo para o futuro. A gente sabe que muita gente está falando em novo normal, em novas possibilidades e aí trazer um pouquinho dessa visão para os empreendedores que estão assistindo a gente agora. Boa, boa. super pergunta também, Stephon. Enfim, super obrigado pelo reconhecimento também. Recomendo aí todo mundo depois dar uma olhada no conteúdo de novo porque foi um material super legal que a gente fez aí e, enfim, uma discussão super importante. Eu vou responder essa pergunta sobre o futuro pegando até um gancho no que você comentou um pouquinho sobre a sua fala de nossa, essa sacada que o Google teve eu nunca tinha pensado e tal. qual que é o nosso grande objeto de estudo, digamos assim, para implementar o que a gente tem hoje e para olhar para o que vem no futuro. É o comportamento do usuário. É colocar o usuário em primeiro lugar e colocar o usuário como ponto central. A gente tem essas duas premissas muito fortes na cultura do Google mesmo, o user first e o central user mesmo. De você, para todas as decisões e todas as áreas que você tem do Google e aqui abrindo até uma coisa mais organizacional mesmo, de um RH, de um marketing, de um suporte de Google Ads, de um comercial de consultoria que é o meu caso, enfim, todas as áreas se encontram em ter um usuário como ponto central dessa discussão mesmo. Então, para implementar tudo o que a gente implementou e ter esse Q de sacada, de super ideia mesmo, é porque fazia sentido justamente para o Stefano, fazia justamente sentido para a Cátia, justamente sentido para o Gui, para o Lucas e por aí vai. Então, esse é o primeiro ponto que é super importante de comentar. E aí, quando a gente fala de futuro, é a gente, enfim, a primeira coisa é que o Google não tem as respostas das coisas, a gente tem mil estudos e estamos buscando, mas é um cenário novo para todo mundo, a gente está aprendendo muito com isso, mas como a gente pode de alguma forma aprender mais rápido, talvez, ou identificar mais nossas tendências e por aí vai. De novo, colocando o usuário no centro, e quando a gente coloca esse usuário no centro, o que a gente pode notar que vem acontecendo com ele neste momento de pandemia e o que a gente pode esperar um pouco desse novo normal. A gente pode explorar, a gente pode esperar de um lado o novo, sim, então a gente pode falar, por exemplo, que a gente brasileiro, que é super o costume do contato físico, é super novo para a gente, talvez a gente vai começar a ter dinâmicas de relacionamento um pouquinho mais afastadas, menos acaloradas nesse sentido, como que a gente vai traduzir e levar isso para produto, para tech, não sei, a gente vai descobrir. Pode ser desde uma ferramenta de videoconferência até, não sei, um YouTube mais robusto, não sei, não sabemos, mas de um lado a gente tem esse normal, que a gente já tem N sinais que a gente pode identificar, mas uma coisa que a gente crava muito como tendência, que não é novidade, só foi acelerada com a pandemia, é a digitalização de canais de consumo, de relacionamentos, de tudo, então, a gente vê que a pandemia, ela deu um choque, muito forte, na digitalização de processos, desde canais de venda, então, esse movimento migratório do consumo offline, da loja física, indo para o online, indo para o e-commerce, super forte, como um processo mesmo interno de trabalho, então, trabalho remoto que seja, então, a digitalização virou uma palavra de ordem mesmo, e aí, para conseguir decidir um pouquinho mais do que pode vir aí de tendência, a gente aqui no Brasil gosta muito de olhar para o comportamento que acontece em outros mercados, e aí, óbvio, o brasileiro é completamente diferente do americano, por exemplo, completamente diferente do indiano, por exemplo, mas a gente consegue, se for comparar um pouquinho o comportamento de uma índia com o Brasil, a gente vê que a gente tem PIBs relativamente parecidos ali, a gente vê que a gente tem um caráter de emergência, no sentido de economias emergentes muito fortes, aí aconteceu também, então a gente consegue buscar algumas semelhanças, e aí nisso, qual é o ponto que eu quero chegar? A gente olha para a penetração de e-commerce nesses dois países, e a gente tem dois índices completamente discrepantes, a gente tem uma índia muito mais já, já, que muito mais já fez uma imersão no universo online, que já tem esse comportamento de você comprar via e-commerce muito mais latente na população, e você vê que no brasileiro isso ainda não está acontecendo, mas se aconteceu com a pandemia, se foi acelerado com a pandemia, é que a gente tem um caminho que está um pouquinho claro para a gente, aposto muito na digitalização de todos os canais possíveis, sejam de consumo, sejam de processo, sejam de qualquer outras coisas, e a gente se apoia muito em tendências sinais de outros mercados que na pandemia estão um pouquinho mais para frente, digamos assim, conseguir aprender com isso. e aí só para trazer mais uma outra tendência que o Google aposta muito, mas o mercado por si só aposta bastante, assim, e aí não tem tanto a ver com o coronavírus em si, mas que é legal a gente falar que é a tecnologia de voz, né, a gente vê que voz está tendo um advento e está tendo uma crescente super exponencial nos últimos anos, tanto em consumo por parte dos usuários, se a gente vê, por exemplo, a crescente de podcasts, por exemplo, que está virando um mercado gigantesco, então as pessoas estão buscando aquele conteúdo. Um outro sinal interessante que a gente pode ver é que em 2019, esse é um número legal que eu não acabei dando na apresentação, em 2019, pensando o mundo inteiro, as buscas por voz no Google já foram uma quantidade maior do que as buscas por texto, de fato. Então a gente vê como a gente já tem uma maioria de buscas por voz frente a buscas por texto, né. Se a gente olha o comportamento do brasileiro com ferramentas de mensagem instantânea, por exemplo, como o áudio é um recurso super utilizado, que a gente gosta e usa pra caramba, né, então como a voz de novo vem super forte. Ainda não está super difundido no Brasil, mas lá fora a gente já vê muito a cobertura e a penetração de assistentes, assistentes de voz dentro de casa, né, o Google tem, o Google Assista que é super relevante também, né, e o que está um pouco por trás dessa tendência de crescente de voz, né, que é muito engraçado, né, porque a voz sempre esteve aí, né, a gente sempre falou, a gente sempre conversou, mas talvez a gente demorou muito pra conseguir, dentro do universo de codificação, de programação digital, conseguir trabalhar de uma forma robusta a questão de voz, né, porque a gente olha pra, cara, pra história por si só, pra antigamente, voz, conversa, boca a boca, sempre foi um dos principais difusores de informação, né, a questão de contar histórias no passado, e a voz sempre foi um dos principais assets de comunicação, só que com a tecnologia, talvez a gente demora um pouquinho pra dar a atenção que a voz merece, a atenção agora chegou, a atenção tá chegando com muita força, fora do Brasil mais ainda, mas no Brasil já tá chegando bem forte também, e é mais uma tendência bastante, a voz, com caráter geral, independente de coronavírus, a digitalização dessas muito aceleradas pelo coronavírus, e novos comportamentos que a gente vai começar a observar muito, e aí mais baseados em regionalizar como a questão, por exemplo, o caráter que o Brasil tem, que são as principais que eu cravo aí. Tchau, Lucas, muito legal, e acho que um ponto da fala, né, que a gente pode levar com uma lição, é colocar o usuário no centro, olha, uma empresa do tamanho do Google coloca o usuário no centro, uma pequena empresa tem que colocar o seu cliente no centro, é o seu usuário, então o seu usuário é o seu cliente, então acho que isso é muito legal de tu trazer e compartilhar conosco, que a gente consegue visualizar o que, uma boa prática que a gente pode levar para o nosso dia a dia, né? Sim, sim, e acho que é, só para dar um comentário em cima disso, acho que é super relevante, até casando um pouco com a pergunta do Gui também, né, quando a gente, às vezes, vê esse ruído de comunicação entre o empreendedor, sabe o objetivo de negócio dele, mas não sabe traduzir aquele objetivo de marketing, o que pode estar dando esse ruído no meio do caminho? Um dos principais pontos que a gente pode acostumar, de fato, a pessoa não centralizar o usuário dela como ponto central, né, então, eu, eu não sei, a gente vê muito caso, nos meus tempos que eu trabalhei em agência, até, a gente vê muito caso do, às vezes, a marca que quer anunciar em jornal só porque alguém dentro da marca precisa ver o anúncio em jornal, que seja, por exemplo, né, putz, cara, você não está colocando seu usuário como ponto central ali e você não vai ter a melhor rentabilidade do seu orçamento por conta daquilo, né, então, talvez, a única e principal solução para uma empresa do tamanho do Google ou para uma empresa de uma pessoa para ter, para ter uma legitimidade na mensagem dela é colocar o usuário no centro, eu acho que talvez seja o único ponto para a gente conseguir ter uma interseção de todos os idiomas e linguagens de todas as áreas para a gente conseguir entregar um negócio legal, sem esquecer a máxima mais importante que no final do dia a gente, enquanto mercado e a gente, enquanto anunciantes, estamos justamente brigando pela atenção das pessoas, então não tem nada necessário e óbvio, só que a gente esquece muito no dia a dia, que colocar essa pessoa como ponto central da discussão, né, eu acho que isso é super importante e aí até um outro comentário legal é que a gente costuma colocar muito esse foco nas pessoas, não só na nossa mensagem, né, que eu acho que é um primeiro ponto bom para a gente trazer, você ter o seu usuário muito bem representado e muito bem conversado na sua comunicação, mas esse usuário tem que estar 100% centralizado na discussão de um produto, por exemplo, né, então você precisa fomentar o seu produto e criar o seu produto em cima também do usuário central e aí para trazer uma referência super interessante, estamos hoje escutando o podcast, que eu comentei, eu sou super fã, um podcast da nossa rede de Growth Marketing que agora me falha a memória exatamente qual que era o podcast, mas depois super dá para todo mundo conferir e ela traz muito isso como a área de marketing do Google, às vezes é vista para o mercado como uma área que talvez não faz muita coisa, porque você não vê muita campanha na rua e tal, mas é uma área de marketing totalmente voltada para produto mesmo, então olha só como a gente pode ter inclusive na discussão de marketing, o produto como um ponto super central, né, o produto dado que o usuário está dando para a gente para a gente aprender e conversar com aquilo, né, então um exemplo muito curioso que ela deu é que o Google tem toda uma interface para ver resultado de partida de time de futebol e por aí vai, vocês notarem uma coisa super curiosa é que os principais times do Brasil ali, série A, você não vai ter nenhuma cor, porque quando você pesquisar pelos resultados do Corinthians vai aparecer um fundo de tela um pouquinho preto, meio cinza ali, você não tem nenhuma cor igual para nenhum time, o vermelho do Flamengo é diferente do vermelho do Inter, por exemplo, porque são usuários diferentes, o vermelho do Flamengo é mais forte, o vermelho do Internacional já vai ser um pouquinho mais branco ali, né, então a gente precisa ter usuário como um ponto central de tudo, desde o produto ao marketing ao processo interno a tudo que permeia a gente para a gente conseguir ser mais legítimo do que a gente está fazendo hoje e para a gente conseguir mapear melhor o que a gente quer fazer daqui para frente. E a gente tem falado ao longo da semana muito em alteração de processo, quanto o sistema de gestão automatiza algumas funções, enfim, e por aí vai. E tu mencionou muito legal do Google também, que tem algumas ferramentas principalmente de leilão, o quanto eles, o quanto a ferramenta ela pode automatizar isso e é legal destacar isso, porque muitas vezes para tu ser competitivo no leilão, você tem que ficar muito atento, sempre acompanhando isso e é muito legal destacar essa ferramenta do Google, o quanto ela facilita a vida do cara que está anunciando, dele não precisar fazer lances manuais, ele poder automatizar esses lances e da mesma forma manter a performance das campanhas. Acho que é um ponto muito legal para o empreendedor, principalmente aquele pequeno que ou trabalha sozinho ou com uma equipe muito limitada, saber que existe essa ferramenta, essas ferramentas que automatizam trabalhos que seriam muito anuais se tivesse que fazer na unha. Sim, sim. Eu acho que é um comentário muito legal que você fez mesmo, Gui, e aí me desperta muito essa esse dia a dia do empreendedor mesmo, que está ali no começo, numa massa. Cara, quando ele pensa que estou acontecendo e preciso começar a trabalhar meu marketing, minha mídia digital e por aí vai, talvez uma das primeiras coisas que ele vai pensar é realmente tipo, putz, vou ter que ter um recurso para criar minha peça gráfica aqui, por exemplo, criar meu anúncio. Cara, não precisa, a gente enquanto o Google sabe dessa dor que o empreendedor tem e disponibiliza recursos para, se a gente não puder fazer todo o trabalho por ele, a gente simplificar ao máximo. De novo, aquela máxima que veio num dos vídeos que eu mostrei, de fazer a máquina de trabalho para você e não de trabalho. Eu acho que é muito isso mesmo, que é realmente a gente conseguir quase que expandir nossos braços de atuação assim e ter a máquina a nosso favor. Um exemplo muito clássico disso, dessa coisa do poupar o tempo mecânico, poupar uma ação manual na conta, porque o algoritmo, a máquina te ajuda nisso, é a questão de, às vezes, de aumento, diminuição de tráfego para tais dias de uma semana, por exemplo, ali. A gente tinha, ano passado, muito o exemplo do anunciante que aos domingos fecha a loja dele, por exemplo, então ele desliga todas as campanhas dele. Sábado à noite, meia-noite, ele vai desligar a campanha dele e domingo, meia-noite, ou segunda-feira, seis da manhã, ele vai ligar tudo ali de novo. Cara, para que fazer isso, sabe? Se você dá esses sinais para a ferramenta e você tem o usuário conversando com aquilo e respondendo aquilo, você vai ter a ferramenta entendendo o orçamento completo, entendendo que de segunda a sábado você costuma ter um volume maior de interação e conversão de resistividade com aquele anúncio, então eu vou otimizar e focar mais o seu orçamento nessa janela de tempo e no domingo eu vou economizar, porque não vale a pena eu imprimir seu anúncio se eu não tenho um público qualificado para ver aquilo. Então, aqui a gente vê um exemplo onde a máquina faz esse trabalho por você, e aí poderia até levar para um nível mais avançado de às vezes o cara não está entendendo porque o orçamento dele não está dando conta do segunda a sábado e ele nem consegue entender porquê e aí depois ele vai se ligar que, putz, domingo eu estou fechado então o que eu vou fazer? Calma, cara, o algoritmo do Google antes de até você pensar naquilo a gente já otimizou o orçamento para você para gastar mais na janela de tempo que faça sentido. E isso é uma discussão que a gente pode trazer exemplos para a utilização de orçamento, a gente pode trazer exemplos para trazer audiências mais qualificadas que muitas vezes você não vai conseguir saber direito o porquê. eu não entrei muito no detalhe aqui mas dentro do universo de compra de palavras-chave a gente tem todas aquelas correspondências você comprar a palavra exata aquilo mesmo comprar a palavra em ampla para pegar sinônimos e aquela coisa e por aí vai até essa discussão o Google se disponibiliza a fazer por você antigamente a gente criou essas correspondências para você pensar qual que seria mais interessante e onde você quer abranger um leque maior onde você quer ser mais específico hoje em dia a gente já recomenda por exemplo que você trabalhe as suas palavras-chave em geral em correspondência ampla que o próprio algoritmo vai entender onde vale ele dedicar mais dinheiro para a versão daquele termo em exatas para a versão daquele termo em outra correspondência e por aí vai então é realmente confiar na máquina para fazer alguns trabalhos por você e entender também que não é que ela está fazendo o negócio sozinho que ela está partindo muito de inputs que você dá de travas que você dá para não gastar demais para não gastar de menos por aí vai justamente para trabalhar para você e não te dar trabalho essa frase eu acho maravilhosa eu repito isso sempre e são N os exemplos diários que a gente tem de como o algoritmo joga a favor de todo mundo essa é a principal coisa que a gente tem em mente é, eu comento isso porque eu fiz muita alteração manual em campanhas então na pele isso né Gui? é, comento de um usuário de Google Ads o quanto essas ferramentas facilitam bastante quem administra campanhas né então é muito legal ver isso e poder falar para as pessoas que não tem eventualmente tanta experiência em Google Ads que isso existe e o quanto isso facilita o trabalho não só facilita o trabalho mas também ajuda para a performance né eu acho que hoje o aprendizado de máquina das ferramentas do Google ele é muito bom e cada vez mais ele ajuda a entregar mais resultados então isso é importante que as pessoas saibam que existem você sabe só para desculpa te interromper mas só para fazer um asterisco em cima disso que é uma discussão muito importante da gente trazer luz também né a gente não está falando de substituir força de trabalho nada disso a gente está falando em reforçar a entrega que a gente enquanto empreendedor enquanto mercado a gente consegue ter de fato né então como que a gente pode reforçar o trabalho que a gente mesmo está fazendo e aí a gente Google entende que é importante a gente buscar todas as otimizações formatos soluções novidades e por aí vai para justamente capacitar esse profissional a fazer um trabalho melhor mais produtivo e mais focado no que importa para ele mesmo né que é pensar no business dele no caráter mais geral que é pensar no business dele enfim com realmente mais estratégicas mesmo né então não é muito essa discussão do substituir a máquina pelo humano não é nada disso é capacitar mais ainda o humano através de uma entrega que hoje pelo menos é a máquina que tem né e é a máquina que consegue processar uma infinidade de variáveis em milésimos de segundos é a máquina que consegue de alguma forma organizar todo esse universo de dados é a máquina que consegue resguardar a privacidade e a segurança de todo esse universo também né então como que a gente disponibiliza isso da melhor forma para o mercado para os anunciantes sejam eles empreendedores maiores menores aí a gente difere a ideia no fim do dia é capacitar e reforçar ainda mais a entrega humana acho que isso é muito importante de ter claro também sem dúvida Lucas da minha parte que cara só tenho que te agradecer pelo conteúdo acho que deu uma visão muito clara de tudo que o Google oferece e as possibilidades também que o Google oferece para qualquer tipo de anunciante acho que é legal mencionar isso que os produtos que o Google tem eles já tem desde o cara gigante até o cara que está começando hoje no negócio e tem ferramentas muito boas como o próprio YouTube é um canal cada vez mais importante já é o segundo maior buscador do mundo atrás do próprio Google então Lucas da minha parte cara eu quero te agradecer pelo tempo pelo pelo conteúdo pelas explicações também quero deixar espaço aqui para o pessoal do Sebrae Stéphane e a Kátia também quiserem fazer algum comentário final eu hoje cheguei infelizmente as agendas conflitaram e eu não consegui participar desde o início mas tenho certeza que o Stéfano representou aí super bem o Sebrae Lucas quero te agradecer por toda a disponibilidade não consegui te assistir na íntegra mas com certeza vou te assistir e quero finalizar esse esse dia essa noite né de conteúdos agradecendo ao Bling ao Guilherme especialmente por essa construção que fizemos para o evento toda a parceria quero agradecer a todos que nos assistiram nesses sete dias de evento e um obrigado e especial a todos os especialistas encerrando com o Lucas né que compartilharam conteúdos extremamente relevantes a gente falou muito de online mas todos esses conteúdos são para todos os tipos de negócios eu tenho certeza e deixar aí realmente as portas abertas do Sebrae para que a gente continue levando cada vez mais conteúdos como a gente ofereceu essa semana conteúdos que realmente alegam e que fazem a diferença para todos os empresários que nos acompanham Stefano queria passar a palavra para ti também eu acho que tu deve ter aí várias coisas para comentar para a gente primeiro agradecer o Lucas de novo é uma aula que a gente não tem todo dia então agradecer também a todas as pessoas que passaram aqui nesses dias de evento que foi de grande ajuda e de grande aprendizado agradecer principalmente ao Guilherme do Gling por proporcionar e para a gente fazer essa parceria acontecer e que pode ter certeza que além dessas pessoas que são muito importantes que estão vendo agora esse evento online a gente vai transmitir esse evento para toda a nossa base de empreendedores então é agradecer essa é a palavra eu quero e estamos falando em agradecimento e eu acho que a gente não pode esquecer eu e Guilherme participamos de todos os dias o Stefano ontem e hoje mas também a gente teve outras pessoas da equipe que participaram então o meu agradecimento gigantesco para a Vitória que nos acompanhou todos os dias o Gaspar que nos ajudou do Sebrae a Silvia que nos auxiliou com o chat então realmente eu acho que esse evento foi feito a muitas mãos e eu deixo o nosso muito obrigado para todos vocês que participaram dessa construção e desse momento até pego o gancho nesse último agradecimento para puxar o meu agradecimento também pessoal primeiro agradeço super desde o Gui ao convite inicial a todo o pessoal do Sebrae Kátia Stefano e todo mundo que está por trás dessa organização pela construção do evento é muito importante que mesmo num momento de distanciamento que temos que a gente não pode fazer um evento físico que se fomente conteúdos a respeito de mercado que se passe todas as possibilidades de capacitação para ajudar as empresas num momento como esse então super parabéns para vocês pela iniciativa por concluírem isso da melhor forma possível foi super legal aqui para a gente em nome do Google super agradeço também reforço o ponto que o Gui falou de que Google tem solução para todos os tipos e tamanhos de negócio é realmente uma bandeira muito forte de uma vez a gente centralizou o usuário como eu falei é claro mas como a gente pode capturar todos os anunciantes para poderem atingir seus usuários da forma mais pertinente espero que eu tenha conseguido agregar um pouquinho de conteúdo para o pessoal que acompanhou a gente que eu super agradeço também pelo engajamento estou curioso para dar uma olhada depois e só isso super obrigado pessoal em meu nome em nome do Google parabéns pelo evento só isso obrigada Lucas espero ti também e é isso aí pessoal também do meu lado agradeço todo mundo toda a equipe do Sebra que foi nosso parceiro nesse evento o Lucas do Google e todos os outros convidados que passaram nesses sete dias também deixo o meu agradecimento e principalmente ao público que nos acompanhou ao vivo e também aquele que vai assistir esse material de coisas aí que sem dúvida tem conteúdo aí para todos os tipos de negócio e como o Lucas falou a gente hoje está num momento que a gente não pode fazer eventos presenciais mas é legal a gente poder através da internet levar esse conteúdo para todo mundo e seguir ajudando as empresas a passarem por esse momento e vender mais esse é o objetivo tanto nosso do Blink como do Sebra e de todos os nossos parceiros que participaram do evento então muito obrigado Boa pessoal Até o próximo Até o próximo estamos aí contem com a gente tá bom Valeu pessoal um abração Até mais tchau 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 pessoal Muito obrigado Tchau